Bom dia, bom dia aos amigos da TV 247, começando mais um Bom Dia 247, hoje terça-feira 25 de agosto de 2020, 7 horas da manhã e a gente começa essa transmissão aqui com o nosso querido amigo Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia Zé, tudo bem com você? Bom dia Léo, tudo bem? Bom dia a toda a comunidade da TV 247. Zé, primeiro preciso pedir desculpas aqui para a comunidade, a gente fez uma confusão tremenda, começamos a transmissão, na verdade a gente criou um link aqui usando um software, depois essa reunião estava cancelada, aí eu tive que criar um outro, pedir para as pessoas migrarem de uma transmissão para outra, depois pedir para voltarem para cá. E por que a gente está fazendo dessa vez por um software diferente? Porque a gente tem uma convidada especial que é a Márcia Tiburi, que só consegue se conectar aqui pelo Zoom, então fazendo aqui só essa explicação. Pela manhã foi um pouco estressante aqui antes de começar, você chega já tem uma galera esperando, aí você joga para um lado, joga para o outro, joga para cá, joga para lá, mas acho que com o tempo todo mundo vai estar aqui conosco assistindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, isso aí são as coisas da revolução tecnológica e científica, até a gente se adaptar totalmente, ainda vai um tempinho, mas a gente vence a luta. Estou vendo aí que você está com câmera nova, está equipado, hein, Zé? Isso, a TV 47 está evoluindo cada vez mais na participação dos seus colaboradores e agradeço aí o upgrade. O upgrade, o upgrade. Zé, é o seguinte, bom, teve a Convenção Republicana nos Estados Unidos, parece que foi um show de horrores, um festival ali de o Trump prometendo um mundo livre do comunismo, né? Parece que ele está uns 40 anos atrasado, o que aconteceu lá nessa convenção? Então, o show de horrores começa com o fato de que, contrariamente à tradição, ele vai aparecer todos os dias. O certo era ele aparecer apenas no último dia para fazer o discurso de aceitação e, enfim, começa por aí. Depois ele bota o filho para destilar um discurso anticomunista realmente anacrônico. Então, o que a gente observa é que tudo indica que o Trump vai fazer uma campanha com acentuado caráter direitista, ainda mais direitista do que habitualmente e, se ele ganhar, a gente já pode prefigurar o que seria o segundo mandato dele. Então, eu queria destacar algumas coisas assim desse discurso, né? Alguns absurdos maiores. Primeiramente, ele disse que, quer dizer, os partidários dele falaram no que eu chamo de uma fantasiosa ameaça socialista que viria da parte do Partido Democrata. O filho do Trump chegou a dizer que o Biden era o Biden Pequim, dizendo que o Biden no governo seria um agente da China e que os democratas trariam anarquia para os Estados Unidos, caos, protestos, quebradeiras geral do país. Então, é um discurso realmente, digamos, catastrofista, que não corresponde à realidade, porque não está no horizonte do Partido Democrata fazer nenhum governo revolucionário, nem de esquerda, nem pró-chinês. Tudo isso são fantasias para mobilizar aquele setor mais racionário da sociedade americana e ver se, com isso, ele ultrapassa ou supera a desvantagem em que se encontra. Estava aqui tentando achar, porque aqui é mais difícil também, Zé. Às vezes eu tenho dificuldade, porque não é exatamente no Chrome, que é o software que a gente usa para navegar. Estava achando dificuldade para encontrar o Zoom aqui e voltar a falar com você. Como é que estão as pesquisas lá? Quer dizer, o cenário continua muito ruim, ele conseguiu melhorar um pouco? Porque também tem uma outra coisa que ele falou, interessante nessa convenção, de que o coronavírus foi um complô para tomar o poder nos Estados Unidos. Ele já está antevendo a derrota e culpando a doença por isso? Exatamente. Ele está usando o coronavírus e usando também esse mecanismo do voto pelo Correio, que ele continua combatendo, e usando isso como pretexto para dizer que será uma fraude e que ele, portanto, não vai se submeter a uma fraude, sinalizando que não vai respeitar o eventual resultado eleitoral, se esse resultado for a sua derrota. Então, ele está em busca de discursos e usa com isso, usa o coronavírus, usa o caos em que os Estados Unidos se encontram por culpa dele, querendo responsabilizar os outros, e usando também essa ameaça aí chamada de fraude. Então, outras coisas que eu queria relacionar do discurso dele é essa fantasiosa entrega dos Estados Unidos ao Islã, ao Estado Islâmico e ao Irã. Quer dizer, não existe nenhuma hipótese do Partido Democrata fazer uma política externa de concessões ao Irã, nem muito menos cessar o combate ao Estado Islâmico, nem muito menos cessar o combate ao que eles chamam de guerra santa, da jihad islâmica, etc., porque a gente conhece também a trajetória do Partido Democrata. Ele sempre, através de mecanismos que chamam de multilateralismo, multilateralismo assertivo, sempre praticaram a política externa também muito dura em relação aos adversários históricos dos Estados Unidos. Então, são fantasias, são fantasmas que eles estão brandindo para justificar a regimentação do seu eleitorado, bater bandeiras de regimentação do seu eleitorado. Agora, a gente não pode confiar nas pesquisas, porque a gente sabe como é que é o mecanismo político dos Estados Unidos. Então, é a questão de ir observando o desenrolar dos acontecimentos e ver como essa política, essa luta política vai se polarizar ao longo dos próximos dois, três meses. Obrigado, Zé. O Paulo Moreira Leite aqui já está chegando, porque aqui agora as pessoas chegam chegando. Como a gente não está usando o software anterior, não tem sala de espera. Então, o Paulo já está ao vivo, só avisando o Paulo que ele está por aqui também. Zé, tem novidades também na questão China e Estados Unidos, no conflito comercial. O que está acontecendo? Tem uma nova rodada de negociações, eles vão dar uma recuada ali na agressividade. Quais são os próximos passos? Então, essa notícia de hoje é uma espécie de outro lado da moeda desse discurso anti-chinês. Há uns dois dias, nós noticiamos aqui no Brasil 247, acho que foi no domingo, eu estava no plantão, o anúncio de que os Estados Unidos e a China iriam retomar um diálogo, primeiramente, através de uma troca de telefonemas entre o ministro do Comércio Chinês, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o ligado também à questão do comércio. E isto se realizou ontem, foi feita a conversa telefônica e eles, nessa conversa telefônica, reforçaram os termos do chamado acordo de primeira fase, que tinha sido anunciado em janeiro. Então, a gente passou metade do ano de 2018 e o ano todo de 2019, em meio a uma chamada guerra comercial, guerra de tarifas, tarifas sobre somas cada vez mais astronômicas do comércio bilateral. Eles chegaram a um primeiro acordo em janeiro, que eles chamaram acordo de primeira fase, e agora estão, ao reafirmar os termos desse acordo, estão sinalizando que pode iniciar uma segunda rodada de negociações, que levará, se chegar a bom termo, ao que se chama de segunda fase do acordo. Então, a China diz aí que vai abrir mão de algumas questões ligadas às patentes, que vai facilitar a entrada também de mercadorias norte-americanas. Os Estados Unidos sinalizam que, então, não vão mais também impor tarifas. Agora, no plano de fundo de tudo isso, está o grande déficit americano em relação à China, está esse unilateralismo do Trump. Então, nada é absolutamente seguro nesta fase dos acordos entre China e Estados Unidos, além da guerra tecnológica, que é um problema não resolvido e que não vai ser resolvido durante muito tempo. Zé, ontem o pessoal perguntou sobre vacinas e a gente acabou não trazendo muita informação sobre como estão se desenvolvendo as vacinas ao redor do mundo. A gente fala muito da vacina russa, das vacinas chinesas, da vacina de Oxford, mas há novidades também em Cuba. Qual é a situação do teste da vacina Soberana 01? Esse nome é muito interessante. É, muito interessante porque Cuba quer dar um sinal ao mundo de que ela tem autossuficiência, tem capacidade de produzir a vacina, não está em fases tão adiantadas de teste, mas vai chegar já o período dos testes clínicos com pessoas e diz-se que as fontes que a gente tem consultado e temos noticiado, podemos chegar lá para fevereiro ou março do próximo ano com mais novidades. Esse Instituto Finley de Cuba é um instituto de excelência de biotecnologia e tem muita expertise na produção de vacinas. Interessante notar exatamente por conta disto e por algumas incertezas que cercam a vacina russa, parte da comunidade científica mundial ainda põe em dúvida a segurança ou a rapidez com que a Rússia está fazendo os seus anúncios. Por conta disso, o governo russo ofereceu já a sua vacina a Cuba, mas Cuba ainda não deu uma resposta definitiva, porque está fazendo certamente uma aposta em que a soberana vai assegurar, me permito a redundância, a soberania cubana sobre o tema. Obviamente que se eles não chegarem a vacina em tempo hábito, eles vão adquirir, vão comprar, vão fazer convênios com a própria Rússia, com a China e mesmo com outros países. Mas o cenário de momento é esse, eu diria que é um cenário promissor, vamos aguardar. Cadê? Eu tenho que achar aqui. Achando... Ah, estou com o microfone aberto. De todo modo, o número de casos em Cuba é muito pequeno também, né? Então acho que esse é um ponto importante. Então, é. E poucas mortes também, comparativamente à maioria dos países. Legal. Deixa eu trazer comentários aqui e a gente já continua. Thaís Neves dizendo, bom dia, nunca vou entender o quão loucas ficam as pessoas por causa do poder. O mundo se tornou um lugar insuportável. Pois é, disputa pelo poder realmente é algo que tem atingido aí as raias da loucura, como diz a Thaís. Cadu dizendo, é a linha da mentira repetida mil vezes, ganhando o ar de verdade. Linha Goebbels, Beno e Bozo. Aliás, o Bozo pondo placas inaugurais em obras do Lula. Ele não tem uma ideia original, a gente falou sobre isso e não foi competente nem para anunciar o seu pró-Brasil que seria hoje, foi adiado. O Ricardo Garcês fala, os democratas, através de Clinton e Obama, resolveram os problemas que os republicanos sempre causaram. Trump não tem base para isso, está dizendo aqui. José Reinaldo, vamos só, antes de fechar a participação internacional, trazer um tema aí do Oriente Médio. Tem uma nova missão dos Estados Unidos ao Oriente Médio, liderada pelo Mike Pompeo. Qual que é a finalidade disso? Quer dizer, é o tal acordo de paz Israel, Emirados Árabes? O que está acontecendo? Bom, obviamente que uma visita de um secretário de Estado, responsável pela política externa estadunidense, sempre tem um caráter geopolítico. E, desta vez, esse caráter geopolítico se expressa na tentativa do governo estadunidense impor o que eles chamam de acordo do século, que não é acordo, porque não envolveu a parte palestina. De qualquer forma, essa pretensão de impor o acordo do século, que implica a anexação de terras palestinas, de mais terras palestinas, e a oficialização da anexação total da Cisjordânia, o que liquidaria, em definitivo, as possibilidades de criar-se o Estado independente da Palestina. Mas, eu acho, além disso, o propósito também geopolítico da viagem do Pompeu é aproximar Israel de alguns países árabes. Então, ele quer consolidar o anunciado acordo com os Emirados Árabes Unidos, consolidar as relações diplomáticas entre esse país e Israel, e sinalizar que outros países árabes poderão também estabelecer relações com Israel, o que debilita muito a causa palestina, porque uma das forças internacionais da causa palestina é o fato de que a grande maioria dos países árabes não estabelece relações com Israel. Agora, eu me permito também, Léo, imaginar que, além dos objetivos geopolíticos que estão nesses aspectos a que eu me referi, eu acho que essa viagem do Pompeu tem também um caráter eleitoreiro. O Trump não tem bandeiras diplomáticas viáveis, ele não tem conquistas diplomáticas no seu mandato. Então, no apagar das luzes do primeiro mandato, ele quer aparecer nos Estados Unidos também como um pacificador, como um cara que chegou a um acordo, que não é só um cara truculento, um cara boçal, que não é só um cara agressivo, mas é também capaz de alguma moderação, de alguma diplomacia. Então, eu acho que as coisas movidas por interesses assim, imediatistas, tendem ao fracasso. Vai tentar o seu Prêmio Nobel da Paz. Zé, eu te agradeço muito, está chegando já Marcelo Aulio. Eu acho que o Marcelo quer falar alguma coisa sobre isso. Marcelo vai falar, deixa eu só liberar aqui o áudio do Marcelo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Zé, bom dia, Paulo e toda a comunidade. Só para complementar, Zé, vai se dar a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele não tem bandeira internacional. É verdade. O que ele vai dizer que ele fez no mundo, junto aos outros países, só comprou briga? Exatamente. Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Está fechado o seu áudio, Paulo, você que fechou aí. Isso, pode falar, agora liberou. Tudo bem? Estamos apanhando aqui da tecnologia, porque a gente está tão acostumado a fazer no outro software aí. Na migração, a gente apanhou um pouco, mas estamos aqui. O pessoal está chegando. Zé, deixa eu te agradecer. Vou tocar aqui com o Paulo e com o Marcelo. Vai lá, segura a posição lá. Bom dia, Zé. Prazer te encontrar. Prazer meu. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Nossa, quando a gente muda, é que a gente percebe como o outro software é melhor, como ele é mais fácil pra fazer as transmissões. Mas vamos em frente. Olha só, então, tocando aqui, agora sim, bom dia ao Paulo Moreira Leite, bom dia ao Marcelo Auler. Tudo bem com vocês? Bom dia. Eu estou bem. Estou vendo que vocês estão cheios de frio aí. Eu estou com menos frio que vocês aqui no Rio. O frio não chegou tanto assim, né? Aqui já está indo embora, está quase indo embora, mas o Paulo está em captaxe, está todo ali agasalhado. Eu descobri que eu sou friorento, deve ser da minha natureza, porque assim, eu tenho mais filho que minha mulher, que minhas filhas, eu sou friorento. Você é pé frio, é isso que você está dizendo? Não, é outra coisa. Gente, vamos lá, porque hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Márcia Tiburi, então a gente tem que acelerar aqui as notícias. E a gente vai fazer uma entrevista com ela sobre os posicionamentos políticos dela, enfim, e toda a discussão que ela tem levantado também nas redes sociais. Aqui no 247, hoje a gente fez uma edição muito interessante a partir dos editoriais dos três jornalões, vamos dizer assim. Eu já vi isso. O Globo, a Folha, o Estado de São Paulo. Os três jornais estão fazendo a mesma pergunta, né? Bolsonaro, por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais nas contas de Michele? Pergunta que o Bolsonaro não responde e depois parte para a pancadaria. Marcelo Auler, por que você acha que Queiroz depositou 89 mil? Vamos falar desse editorial e depois eu passo para o Paulo. Bom, eu queria antes dizer o seguinte. Eu acho que os três jornais estão fazendo a pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo e os jornais estão chegando atrasados. Já deviam estar perguntando isso há mais tempo. Acontece que eles estão naquela política de passar o pano, de amaciar, vamos deixar que ele vai chegar lá. Eu, pela primeira vez, não sou de ler editorial de jornal. Aliás, essa é uma prática que eu tenho desde quando eu trabalhava. Eu não leio o que o patrão pensa para eu não me ser influenciado por isso. Mas eu tenho que concordar com um pouco que eu li do editorial do Estadão através do 247. O Bolsonaro não tem como esconder o viés violento dele. Durante as últimas semanas, ele até tentou fazer o jogo de que sou o Bolsonaro, paz e amor. Vou parar de falar, vou parar de visitar os meus seguidores na porta do Alvorada, vou parar disso, vou parar. Mas ele não aguenta muito tempo, porque é da personalidade dele ser agressivo, bater nos outros. A política que ele quer, sabe fazer, não é a política do diálogo, é a política do confronto. Todo mundo já disse isso. E a grande imprensa achou, num determinado momento, que poderia pacificar, conviver com o Bolsonaro por mais dois anos. Ele, pacificamente, não vai conseguir. Ele não vai ter resposta do porquê depositaram 89 mil reais na conta da Michele. Depositaram porque é dele, não é dela. Coitada, ela vai pagar o pato ainda por cima. É dele. É da rachadinha. É do esquema criminoso que a família Bolsonaro sustentou durante anos. Seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados e, agora, ao que parece, também na Câmara dos Vereadores. O único que está fora disso até agora é o Eduardo Bolsonaro, que ainda não apareceu no esquema da rachadinha. Os três estão convidos. Paulo Moreira Leite, como é que você vê agora esses três editoriais em série, Folha, Globo, Estado, todo mundo cobrando o Bolsonaro a responder essa questão, e a mídia não fazendo a sua autocrítica? Na nossa edição, nos três casos, a gente botou a Folha de São Paulo, que apoiou o golpe de Estado contra a Dilma, apoiou a prisão política de Lula, Globo, Estado e assim por diante. Você, Paulo. Olha, eu acho que hoje a gente está vivendo, involuntariamente ou não, um dia que é um marco. Os principais jornais brasileiros fazem um editorial, estão em uma posição pública, cobrando explicações do presidente da República. Não é todo dia que isso acontece, não é um evento trivial. É um evento politicamente muito importante. Marca uma pequena linha divisória entre os grandes grupos de mídia e o governo Bolsonaro, que eles apoiaram, sustentaram, passaram o pano, enfeitaram, embelezaram até agora. Só que o comportamento do Bolsonaro, a agressividade do Bolsonaro, a falta de compromissos que permitam à imprensa fazer seu trabalho, porque o que está ficando claro é que, quando um repórter, que já não é recebido para dar uma entrevista, o governo não convoca uma coletiva, quando um repórter corre para fazer uma pergunta, ele é tratado com a brutalidade do Bolsonaro, ou a grande imprensa assume, ou a grande imprensa se coloca diante do Bolsonaro para perguntar o que você tem a dizer, o que você tem a esconder, e todos nós sabemos o que ele tem a esconder, todos nós sabemos, agora, essa atitude que se torna inaceitável, bem, é um afastamento a contragosto, um afastamento assim que não estava nem programado, entre a imprensa, a grande imprensa, Folha, Estado, Globo, e este governo, que é o governo que eles preferiram no segundo turno, é o governo que, no fundo, eles preferem a qualquer alternativa popular de esquerda, que tem no Brasil, é disso que nós estamos vendo agora, qual a consequência disso? Não sabemos, não sabemos para onde ele vai, e não sabemos se, a partir dessa situação, a imprensa vai fazer aquilo que ela já fez, os grandes jornais já fizeram quando ocorreu uma ruptura, eles fizeram esse processo com o Collor, derrubaram o Fernando Collor, fizeram esse processo com o Lula, não conseguiram, mas tentaram derrubar o Lula até o último momento, e fizeram esse processo com a Dilma, alimentando uma denúncia, inclusive sem a menor fundamento da realidade. A questão agora é, politicamente, ter uma decisão política a ser tomada, pelos órgãos de imprensa, que eles podem questionar, eles podem assumir uma posição de defesa da liberdade de imprensa, diante de um governo que é contra essa liberdade, que não respeita essa liberdade, a questão é saber se eles vão às últimas consequências, o que implica, inclusive, em se afastar do projeto político de Bolsonaro, que a gente não sabe se eles têm disposição de fazer. Mas a gente vai chegar nesse ponto, porque, além dos editoriais, tem colunas muito interessantes, tanto do Merval quanto da Miriam Leitão. Eu vou mostrar aqui para vocês o editorial do Estado de São Paulo, que, para mim, foi o melhor. Ao contrário do Marcelo, eu tenho essa coisa, eu gosto de ler os editoriais, até para saber o que os patrões estão pensando, para fazer a crítica ao pensamento dos patrões, muitas vezes. Eu também gosto. Aprendi que é bom ler. Exatamente, eu gosto por isso. E o Estadão, ele fala assim, Bolsonaro recorre à selvageria porque não tem respostas para os seus crimes. O Estado de São Paulo lembra que essa questão da rachadinha é corrupção, é peculato, concussão e improbidade administrativa. Então, achei interessante ele colocar dessa maneira, porque o Globo faz a pergunta, fala da rachadinha. A Folha fala lá, não, Bolsonaro, você tem que responder, você tem que prestar contas, porque é uma obrigação do administrador público para prestar contas à sociedade. O Estado, ele foi mais adiante, falou, é, peculato, concussão, improbidade administrativa, o Bolsonaro cometeu crimes, não tem resposta, por isso que fica nervosinho. E aí, Marcelo, eu vou te passar para falar exatamente sobre isso. Tem uma pergunta aqui no Superchat, eu vou ler aqui também do Gessé, ele fala assim, você acha que todo esse dinheiro movimentado é só de rachadinha ou tem dinheiro de milícia também? A Júnia fala, Bozo e o Zema, bem em Patinga, vem em Patinga, religaram o forno que já foi religado há um mês, as mulheres do aço repudiam genocidas. Mas, voltando a essa questão, é só rachadinha, tem milícia, tem que ser chamado de corrupção, de peculato, como é que você vê isso? Marcelo, ah, você está com o áudio fechado, já vou liberar aqui um segundinho, fechando, liberar. Fui eu. Eu vou começar fazendo uma provocação novamente ao Paulo Moreira Leite, ele fez ali, não porque a grande imprensa ajudou a derrubar o Fernando Collor, nós ajudamos, né, Paulo? Porque nós dois estávamos na Veja naquele ano, com um belo trabalho, um belo período de trabalho nosso na Veja, e que nós fizemos um bom trabalho ali com o pessoal de Brasília, mostrando quem era realmente o Fernando Collor, né? Me lembro de tudo aquilo ali como se fosse hoje. Agora, Léo, infelizmente, eu até acho que tem jogo com a milícia. Eu não duvido disso, não. Agora, não temos prova. Não tem batom na cueca, como a gente fala, ou a digital. A gente sabe que os bolsonaros são ligados aos milicianos. A gente sabe que os bolsonaros empregaram familiares dos milicianos e que parte desse dinheiro foi para a milícia, parte foi para o esquema da rachadinha. Agora, nós não temos, no belo trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, em torno da investigação desses esquemas dos bolsonaros. E eu relembro que o Ministério Público Estadual não está usando de métodos antidemocráticos como a Procuradoria de Curitiba usou na Lava Jato, não está recorrendo para delações, não está prendendo ninguém. Até tem quem reclama que não prenderam antes, né? Para poder tirar a delação premiada, está fazendo o trabalho bonitinho, fazendo um cruzamento de dados que não deixa a chance dos bolsonaros se defenderem. Ainda não apareceu um grande esquema de dinheiro da milícia para os bolsonaros. Apareceu apoio político, vai aparecer votos nas eleições, como no passado a milícia de cidade de Rio das Pedras alimentou a eleição de Rodrigo Maia. Teve um ano que os votos da milícia lá se dividiram entre Rodrigo Maia e o famigerado Marcelo Itajiba, que era tucano ligado ao Serra, ex-delegado da Polícia Federal, ex, não, delegado aposentado da Polícia Federal. Então, não apareceu ainda um batom na cueca de dinheiro da milícia para a família Bolsonaro. Agora, a ligação dos bolsonaros com os milicianos, ninguém duvida. E o esquema da rachadinha está mais do que comprovado. Ontem, mesmo a TV Globo fez novo cruzamento de dados, mostrando que o dinheiro que saía, que era depositado na conta da loja de chocolate, logo em seguida era transferido para a conta do Flávio Bolsonaro. Isso aí é a chamada lavagem de dinheiro. Você joga na conta da loja para dizer que veio para o bolso do Flávio o lucro da loja que não vendia chocolate, que é o jeito. O que vendia eu não sei mais. Eu não duvido disso, embora não se possa dizer que tem uma ligação formal, digital dos milicianos com o esquema de grana. De voto, eu não duvido. É, Marcelo, o que apareceu, na verdade, foi ligação da milícia. Evidente, o Adriano é da milícia e tal do escritório do crime para a construção daqueles prédios que caíram lá no Rio de Janeiro. Agora, o Paulo falou o seguinte, será que a inflexão da imprensa vai chegar a ponto de colocar em xeque o modelo econômico? E aí eu quero trazer duas colunas, Paulo, que são muito interessantes. Uma do Merval Pereira, o Merval Pereira que fez campanha pelo golpe contra a Dilma, fez campanha pela prisão do Hula, pede claramente o impeachment do Bolsonaro. Então, ele fala o seguinte, olha, em nenhum lugar do mundo seria tolerável tanta quebra de decoro repetidamente. Ele lembra que o Bolsonaro falou em encher a cara de porrada do jornalista, aquela coisa toda, e aí ele fala o seguinte, aí ele fala que na pergunta ele escreve assim, o que importa mesmo é que Bolsonaro não tem a menor capacitação para ser presidente. Em qualquer país do mundo poderia ter sido eleito, caso dos Estados Unidos de Trump ou da Itália de Berlusconi, mas nenhum país sério aceitaria impassível a quebra de decoro permanente por atitudes palavreadas e mentiras e mentiras de seu presidente. Então, ele fala o seguinte, quer dizer, fora Bolsonaro já, isso está claro. Vou colocar agora a coluna da Miriam Leitão, a Miriam Leitão também avança, também está entre os principais colunistas do Globo, e ela coloca o seguinte, ela fala, olha, fala da corrupção, do projeto autoritário, mas fala também que o Paulo Guedes se tornou um populista, e ela fala claramente que o Bolsonaro agora está tentando transformar o Brasil em Venezuela. Olha a ironia da história, ela fala assim, olha, Bolsonaro tem usado as forças armadas no mesmo estilo de Hugo Chávez, como Chávez chegou ao governo pela via democrática. Na Venezuela, o orçamento privilegiou os gastos de defesa para costurar a lealdade militar. A história não terminou bem lá, não terminará bem por aqui, a menos que o país se defenda de um jogo conhecido. O passo agora é usar os recursos públicos para cimentar o seu populismo. Na Venezuela, foi assim, o dinheiro dos impostos deve chegar a quem precisa, mas não pode ser apresentado como doação do líder magnânimo às massas. Contudo, é para sustentar essa visão que se trabalha no governo em todas as áreas, inclusive na economia. Merval pede, fora Bolsonaro, não dá para aceitar tanta quebra de decoro. Miriam Leitão diz, Bolsonaro vai transformar o Brasil em Venezuela e Paulo Guedes é um populista. E agora, Paulo, será que o Rodrigo Maia se move? Olha, não vamos assim, vamos deixar de lado, porque não faz sentido comparar o Jair Bolsonaro ao Hugo Chávez. O Hugo Chávez fez uma constituinte, o Hugo Chávez criou várias, fez um programa de saúde popular, o Hugo Chávez realmente fez uma mudança na Venezuela, inclusive fez uma reforma nas ruas armadas, muito importante, muito valiosa, que não tem nada a ver com esses investimentos que o Bolsonaro está fazendo. Mas vamos deixar de lado. A questão que está incomodando, de fato, está incomodando a Miriam Leitão, é que o Bolsonaro está e o Bolsonaro está empurrando o governo para uma política econômica que não é do agrado, não é uma política econômica de estado mínimo, que não faz investimentos sociais e nada. É uma política econômica que ele pretende se salvar fazendo alguns investimentos públicos, dando continuidade a programas deixados pelo Lula e que foram interrompidos, que ele pretende continuar, procurando se construir à margem desse programa liberal, privatista, que é o ideário da elite brasileira desde a Nova República. É isso que está incomodando, porque o Bolsonaro está vendo que se ele seguir esse caminho, ele vai para o fundo do poço e ele não quer fazer isso, ele quer se reeleger. Então, pode estar havendo um afastamento que a Miriam Leitão vocaliza, que o Merval vocaliza de uma outra forma, mas, na minha opinião, é a mesma questão de fundo e que também está nos editoriais do Estadão e da Folha, que é o seguinte, o Bolsonaro está seguindo um caminho que não é o nosso. Isso pode levar, paradoxalmente, ao Bolsonaro tentar essa guinada que as pessoas chamam de populista, essa palavra péssima devia ser abolida do vocabulário político, porque ela serve para designar muitos fenômenos diferentes, ideias diferentes e projetos diferentes, como se fosse tudo uma mesma porcaria, porque é claro que é uma palavra pejorativa, mas, na verdade, quer dizer, o Bolsonaro está se afastando, porque, nesse sentido, está se afastando daquele ideal, dos compromissos de campanha, daquele discurso do Paulo Guedes, tudo isso, e essa é a grande questão, aquela elite que o apoiou esperando que ia receber grandes presentes, grandes privatizações e tudo mais, está ficando desconfiada, está ficando... Será que é isso mesmo? e esse é o problema, essa é a discussão agora, pode ocorrer um afastamento também, eu acho que essa é a novidade que a gente está vendo e esse editorial dos três jornais hoje marca isso, agora, tem que fazer mais, o Marcelo Aulio tem razão, quando ele fala que foram os repórteres, investigativos, esse termo nasceu na época, que produziram a queda do Fernando Collor, sim, mas os donos dos jornais publicavam as notícias, eles não passavam o pano, eles levaram em frente, a partir do determinado momento, eles pararam de segurar as notícias, durante um tempo seguravam, diziam ali que não ia acontecer nada, e chegou... Por isso o jornais vendiam muito, por isso o jornais vendiam muito, Paulo. Exatamente, mas assim, até agora, a gente sabe que, vamos dizer assim, há muito mais notícias do que aquilo que você precisa investigar, precisa chegar mais perto, muita coisa que ainda não foi, precisa soltar a redação, precisa deixar os repórteres livres para que daí sim vai vir. Todo mundo sabe por que o Bolsonaro ameaça os repórteres, precisa os donos dos jornais falar, ele ameaça os repórteres e nós fortalecemos os repórteres e vamos cobrir isso aí, vamos contar o que tem para dizer. Obrigado, Paulo, deixa eu dar bom dia aqui para o Alex Sounik chegando aqui com a gente, bom dia, Alex, tudo em paz com você? Está nos ouvindo, Alex? Alex, Alex, acho que congelou a imagem, Alex nos escuta? Não congelou não, mas ele não está falando. Acho que ele está sem áudio, ele está sem áudio, ele não está recebendo o nosso áudio, deve estar com o computador mutado, ele não está ouvindo, mas vamos continuar aqui, eu vou mandar uma mensagem para o Alex. Ah, olha, é o seguinte, bom, o Merval pedindo impeachment, a Miriam Leitão apontando esse risco de venezuelização, tem o Bernardo Melo Franco também, eu vou te perguntar o seguinte, você acha que o projeto, vamos dizer assim, que a mídia pode eventualmente aderir ao fora Bolsonaro em razão dessa guinada ao que eles chamam de populismo, o abandono do neoliberalismo, ou por que ele está ameaçando a existência da Globo, inclusive liberando a violência contra jornalistas? Eu acho que é tudo junto e misturado, Matux, tudo junto e misturado. Eu quero, complementando o que o Paulo falou, mostrar o seguinte, na verdade, o Bolsonaro, que não tem programa econômico nenhum, porque não entende nada de economia, está aderindo a uma ideia que a qual caiu no colo dele. Ele, que era a favor de R$ 200,00 como auxílio emergencial, descobriu que os R$ 600,00 que a oposição impôs ao governo lá no Congresso, ajudou, não só a melhorar a popularidade dele, mas ajudou na alimentar a economia. A velha tese que o Lula defende e que nós vimos prevalecer no governo Lula, de que você vai aquecer a economia melhorando o mercado interno, aquecendo o mercado interno. E como é que você aquece o mercado interno? Dando dinheiro, primeiro, para quem tem fome possa ter três pratos de comida diariamente e para que essas pessoas alimentem o comércio na região deles. Não adianta você dar dinheiro nas grandes empresários ou nas grandes capitais. Você tem que colocar recurso na mão do povo para que ele gaste lá na ponta, no município dele, na venda da quitanda da cidade em que ele mora ou da vila onde ele mora, para que ele possa comprar comida, possa comprar material de construção, fazer o puxadinho na casa dele, melhorar as condições de vida dele, comprar uma televisão. Uma das grandes coisas que alimentou a economia no Nordeste foi a questão da caixa d'água, quando o programa da caixa d'água incluía você dar dinheiro nos municípios para distribuir à população, para que a população ajudasse a construir a caixa d'água. E isso alimentou, por exemplo, o comércio de material de construção na região para poder fazer o programa da água em casa de todo mundo. A mesma coisa da luz. E, na medida em que você leva a luz, você leva a água, você dá benefício, você vai permitir que o morador compre sua televisão, compre seu rádio, tenha seu aparelho de celular, possa usar a internet. Você está alimentando a economia. Por vias transversas e não por acreditar na economia, porque ele não entende nada, o Bolsonaro percebeu que o programa dos R$ 600 ajudou a melhorar a economia e, consequentemente, ajudou a melhorar o índice de popularidade dele. Daí ele está defendendo o mesmo Estado dando dinheiro. E aí vai contra os princípios da Mira Leitão e do Merval, que é o Estado mínimo. E que a pandemia mostrou que nós não podemos trabalhar com a história do Estado mínimo. Porque, afinal de contas, a saúde precisa ser pública. Se fosse o SUS, a nossa pandemia teria muito mais problema. Entende? Isto, o Estado mínimo não funciona. Agora, eles continuam defendendo o Estado mínimo, apesar de tudo que nós vivenciamos nos últimos três meses de pandemia. e aí? Então, eu acho que, no fundo, o Globo e os outros jornais vão se voltar contra o Bolsonaro por todo o conjunto da obra, mas também pela política econômica. Obrigado, Marcelo. Vou passar para o Alex. Acho que agora o Alex está nos escutando. Acho que ele estava com um problema lá no áudio. Deixa eu só trazer aqui, Alex, os comentários que estão pendentes aqui. O Jorge Aré dizendo que o Gado adora o estilo Bolsonaro. O Beral diz que o Sonique sempre defende a Folha. A Mônica Araújo falou que o assunto é só Bolsonaro. Muita repetição. Que cartaz damos a esse traste? O Covid, privatizações, Correios, a gente está falando exatamente da mídia desembarcando do Bolsonaro, aderindo ao Fora Bolsonaro, inclusive denunciando, passando a dizer que o projeto neoliberal está em risco. O Cadu Lacerda fala que é preciso parar de chamar de grande imprensa esse conjunto de empresas de comunicação para a venda de anúncios e defesa de interesses rentistas. É a imprensa comercial que funciona como megafone da voz do dono. Concordo plenamente. A gente vai falar bastante sobre isso com a Márcia. O Tarso diz Bom dia, 247. Prometi que ia me abster um pouco dessas opiniões, porém não dá. Meu Deus, até quando vamos passar pano para toda essa safateza? Deixa de puritanismo esquerda. Jesus Padilha, a pergunta deveria ser por que Maia não pauta o impeachment? Concordo plenamente e acho Maia cada vez pior do que o Bolsonaro. A Lia fala se interessasse e seria caso de domínio do fato clamor público ou convicção. Deise, Bolsonaro fala esses absurdos, comete crimes de responsabilidade porque tem certeza que nada acontecerá. Está entregando o que o mercado quer. Alex ou Nick, você está nos escutando agora? Está tudo bem com você? Está fechado o seu áudio. Libera o áudio, Alex. Libera o seu... Você fechou por aí. Isso, agora... Estou me ouvindo agora? Bem, pode falar. A gente comentava, Alex, essa questão de três editoriais nos jornais dizendo que o Bolsonaro... O som de vocês para mim ficou tanto. Eu sei que está mal para todos que estou assistindo pelo computador. Mas você não escuta isso? Você está me ouvindo bem? Pode falar, pode falar. Pode falar. Alex, o que está acontecendo? Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. A gente escuta, Alex, mas o problema é que o som não está saindo pelo seu aparelho. Você está escutando o som da transmissão do YouTube. Você está escutando o que a gente fala com um minuto de delay, mais ou menos. 30 segundos. Então, fica um pouco complicado. Mas, por favor, vou te pedir para falar sobre esse reposicionamento da imprensa indo para cima do Bolsonaro com tudo agora. acho que está complicada a comunicação. Fala, Alex. Ele está entendendo exatamente, só que está chegando depois. Vamos só aguardar um pouco que a gente já retorna aqui. Ele está pelo computador? Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Ele está pelo celular e o celular está com... Ele está sem saída de áudio. A gente está versando ontem, você mesmo perguntou, será que a imprensa vai ficar calada, vai ficar imidada? E não, acho que está tomando o realismo. Todos os jornais a pergunta por que o Herói Zé Vistoquia é o mais importante, é expor a condição do Bolsonaro. Mas, é outro começo. Claro, as duas coisas são horrorosas. As suas ações ouvidas são realmente desculpas, vocês estão Merval, Editorial da Folha, Editorial do Estadão, outros, e indo para cima de um ponto que impeça. Por que o Herói Zé Visto, qual é a sua relação com o Estado, com o Herói Zé Visto, recotando? Porque o som dele está misturando com o que sai e com o que ele fala. Então, eu vou mandar uma mensagem. A gente mudou de software hoje, excepcionalmente. Vamos seguir adiante aqui. Léo, vê se ele não está com os dois ou mesmo computador e celular e isso, um está atrapalhando o som do outro. Um está atrapalhando o outro, é isso. Tem que usar o fone. Eu mutei, exatamente. É, uma pena. Eu remarco depois com o Alex, mas, de qualquer maneira, a gente vai ter no... Foi só hoje que a gente teve que mudar o software aqui também. Eu vou passar, Paulo, assim, eu acho que é importante, até em função da... Ah, mas vocês só falam do Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, é o cara que está no poder e a mídia está se posicionando contra. Agora, ele foi incapaz até de lançar o seu plano, que seria o Big Bang, que seria hoje, eles adiaram. Aliás, uma curiosidade, o benefício médio da renda Brasil seria 2,47. Aí o Bolsonaro falou, é pouco. 2,47 não. É capaz dele botar 2,48 só para não ser 2,47, ou 2,49, para não dar muita bandeira. Porque o problema dele não é o valor, acho que foi o número que o Paulo Guedes propôs. E aí é o seguinte, como é que você está vendo, na verdade, essa discussão do plano econômico e a incapacidade que o governo tem de apresentar um pacote mínimo de medidas para tentar reativar a economia? Aí o que eles propõem também para compensar o renda mínimo, que é a notícia que está bombando, o fim do farmácia popular? 20 milhões de brasileiros vão ser atingidos pelo fim do farmácia popular. Libera seu áudio aí, Paulo, por favor. Isso. Aí pode falar, está tudo bem. Olha, o problema é que há uma cisão no governo. A questão, para mim, está clara. O Bolsonaro quer distribuir alguma coisa para os pobres, assim ele vai poder pavimentar uma candidatura presidencial, e o Guedes tem aqueles compromissos do neoliberalismo rígido. Então, ele não quer mexer na coluna de gastos. Então, se ele vai aumentar, se ele vai dar uma contribuição que não é nem de mil, nem o salário mínimo inicial, que teria sido uma revolução pacífica no Brasil se todo brasileiro sem emprego ganhasse o salário mínimo, como era a proposta original do Congresso, que o governo jogou para baixo e numa solução intermediária se chegou nos 600. Bem, para dar esses 247, ele quer cortar a farmácia popular, o que é um absurdo. Ele não quer mexer, ele não quer fazer nenhuma alteração que represente um benefício. E é evidente que sobre isso é difícil ter um acordo. já que o Bolsonaro percebeu, como nós estamos vendo, como está na cara, que se ele quer crescer, ele precisa dar um pouco mais para os pobres. É isso que ele está fazendo e, contra isso, o Paulo Guedes, que é aquele compromisso férreo em defesa do capital financeiro, dos grandes interesses, ele não se mexe. Eu acho que o Paulo... Nós estamos assistindo a uma situação que vai ser muito difícil a permanência do Paulo Guedes no governo a menos que ou o Bolsonaro capitule ao Paulo Guedes ou o Paulo Guedes capitule ao Bolsonaro. Porque está ficando claro que o problema é de diferenças de visão de mundo, de diferenças assim, do que realmente um quer. O Bolsonaro quer fazer, ganhar a eleição de qualquer maneira, quer garantir, ganhar a eleição não, isso está longe dele. Quer conseguir garantir uma candidatura em 2022 e o Guedes acha que consegue fazer tudo ali com aquelas mãozinhas e esses acordos pelo alto. Por exemplo, hoje, o que ele vai fazer, enfim, tem várias medidas que ele está tomando, mas que, provavelmente, não vão vingar. Tem medidas, decisões que o governo toma hoje, que a gente vai ter que ver se daqui a seis meses vai ser a mesma coisa, porque são muito contraditórios. É assim que eu vejo, entendeu? Acho que o acordo ali não é técnico, é uma discussão realmente, tem dois projetos ali em curso. O Bolsonaro quer ganhar uma eleição, o Guedes acha que pode ganhar mantendo, agradando os seus clientes da banca, essa é a diferença. Pois é, Marcelo, esse pacote que seria um saco de bondades virou um saco de maldades, porque você vai ter, provavelmente, o fim do farmácia popular. E o Guedes está se aproveitando para passar a boiada neoliberal dele. Então, passo para você. Aliás, sobre o 247, é interessante como é que se chegou a esse valor. Eu trago aqui o comentário do professor Glauco Silva. O que o Paulo Guedes propôs basicamente é a correção da inflação dos últimos seis anos e mais nada. A gente falou com a Tereza Campelo outro dia e o Bolsa Família, que é R$ 190,00, precisava de uma correção inflacionária. Então, basicamente, não tem nenhum ganho real. Fala, Marcelo. A questão toda é que, na verdade, Léo e Paulo, o posto Ipiranga não vai atender mais às necessidades do Bolsonaro candidato. O Bolsonaro, como o Paulo está falando, quer garantir a permanência no páreo. Não é que ele vai ganhar lá na frente, não. Isso, ainda muita água vai rolar. Eu acho que nada está decidido, há muita coisa para acontecer e vai depender muito do comportamento da esquerda e do comportamento da própria sociedade. vai passar a pandemia, as pessoas vão poder voltar à rua, vão poder se manifestar, espero eu. Agora, o Bolsonaro está fazendo o jogo que atrai a popularidade dele. Essa popularidade estava crescendo também em função dele ter recuado na agressividade dele. Só que esse recuo, como a gente está vendo, é momentâneo, não demora, não perdura muito tempo. E aí, como que vai ser essa popularidade? Lá nos rincões, aonde as informações chegam sempre depois. Vão perceber que o Bolsonaro está fazendo o jogo de cena? Será que lá vão perceber que há uma briga no poder para saber se corta mais? Já cortaram nas leis trabalhistas, já cortaram nos direitos trabalhistas, já cortaram na previdência social, agora querem cortar na fazenda, na farmácia, agora querem aumentar um pouco o Bolsa Família que eles queriam cortar, querem modificar o Minha Casa, Minha Vida. Estão tirando proveito de obras que já estavam prontas ou quase concluídas, como a transposição das águas do São Francisco. Estão fazendo coisas que se beneficiando de projetos de governos anteriores, de projetos que vieram do PT e que depois o Temer abafou, que poderiam estar numa outra situação se o Temer não tivesse cortado ele no neoliberalismo adotado desde a época do Temer. se eles vão conseguir, eu não sei, mas que para conseguir dar um pouco mais de pão eles vão querer tirar o remédio ou vão tirar a educação. Nós estamos vendo aí, eles estão tirando dinheiro da educação, estão tirando dinheiro até da saúde, que com toda a pandemia ficou evidente da necessidade do governo bancar o SUS e melhorar o SUS. Marcelo, tem uma notícia importante chegando aqui, acaba de ser preso o secretário de saúde do Distrito Federal, o nome dele é Francisco Araújo, fraudes em compras de testes para Covid-19. Então é mais uma operação do chamado que eles chamam de Covidão. Tem a Lia Oliveira dizendo, e o Bozo, pessoalmente sabe da nossa existência? Dois, quatro, set, sabe, lógico que sabe. Glauco Silva fala que o Guedes só propõe a correção. Simone Lopes, bom dia, gente, a melhora nas pesquisas do Bozo é devido aos contatos de todos que recebem 600 reais, a guerra híbrida continua, Rodrigo Oliveira está nos apoiando também. Paulo, vamos mudar a pauta para a questão do coronavírus, porque tem duas, bom, o Brasil já passou de 115 mil mortos, uma situação desesperadora, o Bolsonaro fala que jornalistas morrem mais porque são bundões, aí o Datena fala que bundão é o Bolsonaro, e a gente tem notícias internacionais, reinfecção por coronavírus na Bélgica e na Holanda, que é um caso grave, já tinha aparecido em Hong Kong e agora a prisão também desse secretário de saúde por fraudes. Então vou te pedir para fazer um panorama geral da questão do coronavírus, muita gente morrendo, Bolsonaro chamando que quem morre é bundão, reinfecção lá fora e covidão, covidão como eles chamam, prisão de secretário. Dou um bom dia aqui para a Tereza, mas já já eu passo para ela. Fala, Paulo. Olha, eu acho que vamos tentar sintetizar. A gente assistiu a um governo que tentou de todas as maneiras impedir a população de se defender do coronavírus. Não deu orientação, recusou as verdades científicas, demitiu autoridades que queriam fazer ali o beabá para manter alguma coisa e simplesmente expôs o país a uma situação criminosa que está aí no 110, 120, uma das maiores mortalidades do mundo. Nesse momento, a situação chegou a um ponto tal que o debate político que durante algum tempo o Bolsonaro foi capaz de negar e aparecer e tentar esconder, inclusive fazendo aquela campanha de quantos se salvaram, fez lá um ato ontem falando assim vencemos o coronavírus com os vivos, quer dizer, uma coisa assim surrealista, típico assim do Ministério da Mentira do 1984, do George Orwell, a verdade é mentira, a mentira é verdade, ou seja, uma coisa assim absurda, essa questão está desaparecendo também, ainda que de uma forma paulatina, menos gritante do que deveria em função da força da máquina do Estado, da propaganda do Estado, da força dos 600 reais que para muita gente, que embaralhe a compreensão de muita gente, essa verdade, essa tragédia está ganhando corpo, está entrando na consciência dos brasileiros que nós estamos vivendo uma situação trágica, inaceitável e cujo responsável está cada vez mais fácil de identificar. e é por isso que o Bolsonaro disse que jornalistas são bundões. O Datena, que sempre foi assim, uma voz simpática ao Bolsonaro, respondeu e vamos ter outras respostas porque realmente essa questão está virando uma questão das famílias, da população, dos pobres, dos ricos, está virando uma questão e a atitude do governo é simplesmente uma atitude inaceitável, ridícula, para dizer o mínimo. Marcelo, deixa eu só dar um bom dia aqui para a Tereza, aí eu já te passo. Eu queria colocar uma questão até para a Tereza que está lá em Brasília, já inseri-la nessa questão. Há uma informação de que essa manifestação, essa festa feita ontem no Planalto, Tereza, foi uma vitória do grupo radical, do grupo do irmão lá, do ex-ministro da educação, que impôs essa festa de que vencendo a pandemia, vencendo a Covid-19 com 115 mil mortos, o Bolsonaro fazendo festa e anunciando cloroquina. Isto é a ala radical que voltou a dominar o Planalto, Tereza? Bom dia para você aí. Tereza, você tem que liberar seu áudio, você fechou por aí. Isso. Bom dia, Tereza. Estão me ouvindo? Bom dia a todos, bom dia, Marcelo, acho que o Paulo está aí também, e todos e todas que estão conosco. A festa, o Brasil vencendo a pandemia, foi um ato de cinismo, um dos atos mais cínicos desse governo, em que se subestima a capacidade de enxergar da população. quem organizou, Marcelo, foi o Fábio do Weingarten, da SECOM, já ali como auxiliar principal do ministro Fábio Faria das Comunicações. Se ele atendeu a ala radical, eu não tenho esse bastidor, mas o Weingarten joga muito para a turma do Bolsonaro e com a turma do Bolsonaro, então faz sentido que tenha sido assim. Mas a melhor definição para esse ato cínico veio de uma telenauta nossa que é um trocadilho, que era o Brasil vencendo a pandemia. O Brasil, disse ela, vencendo a pandemia, porque o Brasil tornou-se a própria pandemia além de um pandemônio. Não sei se deu para compreender, porque esse trocadilho só funciona bem escrito. Ficou claro. Vamos dar um bom dia para a Daphne, que está chegando. Daphne, abre o seu áudio aí, por favor. Bom dia. Bom dia, meninos e meninas. Fico feliz. Tereza, quebrando um pouco essa macholândia da TV da escola. Ah, mas por falar em macholândia, daqui a pouco, agora a gente vai ter daqui a pouco a Márcia Tiburi, então ela vai dar uma enquadrada geral nisso aí. Obrigado pelo menino, viu? O Paulo, Tereza, é importante a Tereza falar sobre isso, é notícia de agora, acabou de ser preso o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, detido no seu apartamento noroeste, prisão preventiva, aqui, operação que investiga supostas irregularidades na compra de testes para detecção de COVID, operação falso negativo, deflagrada pelo Ministério Público, 44 mandados de busca e apreensão, secretário de Saúde, subsecretário também, laboratório central do DF, Ricardo Mendes, secretário de Assistência à Saúde, praticamente assim, é um strike no governo do Ibanez, que é aliado do Bolsonaro. Agora, essa operação, pelo que eu vejo aqui, é do Ministério Público do Distrito Federal. Tereza, esse método lava-jato de atirar primeiro e perguntar depois vai se consolidar no país? vai todo mundo... Alguém fez essa crítica. Hoje eu vi uma entrevista do Germán Eframovitch, que é o dono daquela empresa Avianca, que falou, a lava-jato, ok, mas tem que parar de atirar primeiro e depois perguntar. Parece que o método é esse, prende primeiro e depois tenta saber o que aconteceu. Fala, Tereza. Depois o Paulo comenta. Está difícil para o sistema de justiça restabelecer a ordem jurídica no país. E um dos seus pilares é presunção de inocência, é investigar primeiro. E embora essa... Acho que virou moda, está virando padrão. Quem pode botar ordem nisso é o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça. As ações contra a lava-jato têm esse objetivo, restaurar a ordem jurídica. Porém, não basta a lava-jato, porque a coisa contaminou todo o sistema de justiça. Como você está dizendo, é uma ordem do Ministério Público do Distrito Federal, que realmente já há algum tempo está de olho nas ações da área de saúde do GDF. Agora, o que significa essa operação? Esse covidão começou, esse alvo, esse ataque a governadores por ações durante a pandemia, de combate à pandemia, começou contra os governadores que faziam oposição ao Jair Bolsonaro e que insistiam em seguir os padrões científicos de combate à pandemia. No início, os alvos foram governadores de oposição. Não é o caso do Ibanez, que até começou bem na pandemia, depois ele ganhou um dinheiro do Bolsonaro e passou a relaxar tudo aqui na capital federal, abriu o comércio, reduziu a testagem e andou tentando até manipular, ocultar número de óbitos. Por que tem essa ação? A meu ver, ela tem uma conexão importante. No momento em que dois milhões e meio de pessoas perguntam o Bolsonaro por que a mulher dele recebe dinheiro do Queiroz, no momento em que o assunto corrupção ronda e envolve o Palácio do Planalto, você joga o assunto de corrupção para o outro lado. Joga isso para governadores, porque o Bolsonaro precisa continuar dizendo que é contra a corrupção, apesar de estar atolado nela. Tereza, obrigado. Deixa eu saudar aqui a Márcia, que chegou, e aí eu vou depois passar para o Paulo e para o Marcelo se despedirem para a gente tocar a entrevista aqui. Bom dia, Márcia, tudo bem com você? Está nos vendo aqui já? Está tudo bem, depois a gente já libera o áudio aqui. Paulo, para a gente fechar, então, só sobre essa notícia do dia, esse método lava-jato. Prende primeiro, depois pergunta, e aí a mesma pergunta para você e para o Marcelo. Olha, desde o início da pandemia, quando ficou claro que o governo Bolsonaro Bolsonaro não tinha o que dizer e que sua única preocupação era negar a pandemia e impedir a ação do SUS, dos governos estaduais e todos aqueles que se opunham ao governo e procuravam assumir algum nível de responsabilidade com a saúde dos brasileiros, nós tivemos essas operações disparadas. Foram contra vários governos estaduais, o governo do Pará foi um escândalo e que até agora ninguém conseguiu provar nada, o governador dizia que não tinha nada, o governador foi para a televisão e até agora não se demonstrou nada, no Rio de Janeiro se demonstrou sim, o governador Witzel, que era aliado do Bolsonaro, era um bolsonarista ali, provavelmente está lutando para não ser caçado. Agora, a questão é quando você tem uma pandemia que está matando milhares de brasileiros, você tem que ter uma intervenção que seja cuidadosa para não atrapalhar o pouco que a saúde pública consegue realizar. E não foi isso que se fez, você foi paralisando, você foi quebrando estruturas, impedindo ações e hoje você contribuiu para quê? Para agravar a pandemia e para, ao mesmo tempo, você impedir que as autoridades se afirmassem e tivessem condições de fazer o serviço. essa é a realidade. Tem um agravamento em função dessa judicialização, da lavajatização, vamos falar assim, da saúde pública no Brasil, que evidentemente privilegia a punição, atira primeiro e pergunta depois. É isso aí, Paulo. Vamos passar para o Marcelo, então, para a gente fechar esse debate e entrar aqui na entrevista com a Márcia. Fala, Marcelo. Eu queria chamar a atenção de duas coisas. Primeiro que eu acho super importante toda essa fiscalização, em torno do dinheiro público gasto na pandemia, porque houve, sim, administradores públicos que meteram as mãos pelos pés. Aqui no Rio de Janeiro ficou evidente isso. A história do hospital de campanha é fantástica. Criaram, compraram o hospital de campanha que nunca ficou pronto. Quando ficou pronto, já não tinha mais para quem ficar. Estão querendo desmontar. Agora, isso não impede de a gente combater o método lavajatista. O mesmo método que recentemente levou para a cadeia e depois o Gilmar Mendes resolveu isso em 24 horas, por exemplo, o pesquisador da Fiocruz, que é um caso idêntico para mim ao do reitor chancelié. Levam para a cadeia antes de chamar o cara para conversar e o acusam de um crime que eu duvido que vai ficar aprovado. Se os outros lá que fizeram acordos em Brasília e em Goiás, aliás, eu nem entendi até hoje por que que esse caso que envolveu a Fiocruz, mas que era todo de empresas lá de Goiás e de políticos de Goiás, veio para a Justiça Federal do Rio. Só veio por conta da participação da Fiotec e Fiocruz aqui. Prenderam o Guilherme, prenderam o Guilherme Neto sem conversar com ele, sem que ele tivesse parte na licitação, porque ele autorizou depois um aditivo no contrato que foi pedido pela Funasa. A Fiocruz foi demandada pela Funasa. Isso mostra que o método lavajatista de prende e depois pergunta não pode continuar. dito isso, eu quero pedir permissão, Léo, para fazer uma provocação no debate que vocês vão começar a fazer e trazer um tema que eu acho que eu gostaria muito de ouvir a Márcia falando sobre ele. É uma provocação à sociedade civil. Nós, nesse momento que estamos vivendo político, vemos vários grupos da sociedade reclamar de tudo que está acontecendo e dizer o que nós podemos fazer, como nós vamos mudar isso tudo. muito bom, Marcelo. Deixa eu só fazer um caso aqui rapidinho. Eu pego o caso da menor de 10 anos estuprada e que foi obrigada, que pediu para fazer o aborto e que teve todo aquele pandemônio que nós vimos. Nesse processo, conforme explicou o secretário de Saúde do Espírito Santo, o Conselho Tutelar lá da cidadezinha de São Mateus foi o primeiro a se opor ao aborto, à interrupção da gravidez. E aí é que eu chamo atenção. Nós, da sociedade civil, não fazemos a nossa parte. Conselho Tutelar é escolhido pelo cidadão e nós pouco ligamos quando tem eleição de Conselho Tutelar. Os evangélicos se organizam e ocupam os Conselhos Tutelares, inclusive dão salário. E nós depois ficamos na mão desses fundamentalistas, porque nós da sociedade civil deixamos de ter o trabalho num fim de semana de sair de casa e ir votar num Conselho Tutelar. Acho que nós da sociedade civil, o cidadão que está nos ouvindo em casa, aí pela internet, tem que botar a mão na consciência e dizer assim, nós não cumprimos sempre o papel que devemos cumprir para organizar essa sociedade. Queria trazer esse assunto para vocês conversarem com a Marcia, porque acho que ela vai saber dissecar isso muito bem. Maravilha. Marcelo, te agradeço. A gente até pode começar sobre esse tema com a Marcia, a gente vai falar muito sobre o tema da comunicação com ela também, mas vamos depois ficar aqui só nós quatro para melhorar a transmissão. Agradeço a você e ao Paulo. Eu posso sair, eu me despeço. e aí vou pedir para a Marcia até começar comentando, porque esse caso da menina de 10 anos gerou um debate muito intenso na sociedade e mostrou o que o Brasil está virando. Então, vamos começar por aí e depois a gente passa para o tema da comunicação, Marcia, por favor. Obrigado, Paulo, também. Deixa aí aqui. Pode deixar, pode deixar. Tranquilo. Você me desliga, então? Bom dia, gente. Bom dia, Daphne, Tereza, Leonardo. Prazer estar com vocês. Pois é, só temos problemas, só falamos de problemas. Nosso país virou um problema. Sobre essa questão colocada pelo Marcelo, que é importantíssima, acho que a nossa tarefa é uma tarefa de... uma tarefa civilizatória, infelizmente. então não se trata de partir de um determinado ponto para evoluir. O que a gente tem que fazer no Brasil hoje é refundar o Brasil, tirar ele do buraco onde ele está, zerar a conta e começar tudo de novo. A situação é de barbárie e barbárie não é um termo exagerado, é um termo adequado. É o fim de todos os patamares. nós não temos hoje mais nenhum tipo de patamar ético, não temos mais patamar político, porque também não temos patamar ético. Então, nós estamos numa sociedade, estamos vivendo numa sociedade afundada na barbárie. Nesse sentido, evidentemente, temos que reconstruir as instituições, a começar pelo Estado, precisamos reconstruir a educação e precisamos urgentemente refazer a cultura. E essa é uma parte muito difícil, também porque o Brasil foi destruído através de uma guerra cultural muito bem orquestrada pela extrema-direita, uma guerra que é travada há bastante tempo em nível internacional e no Brasil também há bastante tempo em nível nacional, mas que viveu, então, uma operação radical nos últimos cinco anos, vamos dizer assim. O golpe faz parte dessa guerra cultural e tudo o que está acontecendo. Em relação à situação dessa criança, a gente sabe que são muitas crianças que são tratadas dessa maneira, que são estupradas, que engravidam. O número de crianças que engravidam entre 10 anos e 14 anos no Brasil é aterrador. Há muito estupro de crianças no Brasil e por parte, enfim, de seus familiares. e a gente sabe que não há nenhum tipo de enfrentamento real desse tipo de questão. Então, nós precisamos refazer a educação, refazer a cultura. Refazendo a cultura, eu acho que a gente consegue refazer o sentido também da relação entre as pessoas, da relação das famílias, da relação comunitária. A gente precisa, para resumir, porque esse assunto é muito longo, refazer a malha social do Brasil saindo da barbárie, superando a barbárie e indo rumo, vamos colocar entre aspas, à civilização. Isso aí a gente também pode discutir depois. Mas só para dar a minha colaboração rápida. Obrigado, Márcia. Como eu sei que seu tempo é escasso e a gente tem três entrevistadores aqui e a gente também selecionou como tema importantíssimo a questão da comunicação, eu vou fazer um questionamento, vou passar para a Daphne e para a Tereza também acrescentarem, porque eu acho que é importante a gente centrar fogo nesse tema. Hoje, a gente começou aqui o Bom Dia debatendo os editoriais dos três grandes jornais ou dos três jornais da imprensa comercial que já não são tão grandes assim, Folha, Globo e Estado, os três dizendo, perguntando por que Queiroz deu dinheiro para a Michele, dizendo que ele não tem explicações e por isso mesmo que ele sai da jaula, ele se torna selvagem pela incapacidade de responder pelos seus atos. Bom, ao mesmo tempo, você tem Merval Pereira pedindo um impeachment do Bolsonaro, dizendo que nenhum país toleraria tanto crime de responsabilidade continuado e você tem também Miriam Leitão dizendo que, olha, o Brasil vai virar Venezuela, esse discurso assim, eles que são todos partícipes do golpe de Estado, nenhum deles faz a sua autocrítica. Então, esse é um primeiro ponto para a sua reflexão, mas eu vou pedir para a Daphne também e a Tereza acrescentarem pontos aí nessa questão da comunicação. Daphne, e você? Muito bem, é um prazer, Márcia, estar aqui com você, Tereza. Eu queria falar um pouco também sobre essa questão da imprensa, porque você soltou um Twitter importantíssimo, dizendo que você tinha parado de seguir a Folha, e citando os meios de comunicação, digamos assim, progressistas, e pedindo apoio a esses meios. Foi um gesto corajoso, porque a gente sabe que quando você cancela a Folha, a Folha obviamente vai cancelar você, que é uma intelectual, que, enfim, publica livros, que seria interessante para você também estar na Folha, pessoalmente. Então, eu queria, foi um ato de coragem, eu queria que você falasse para mim como é que você encara essa perda de espaço dentro da Folha, provável, e qual a importância dos intelectuais seguirem os seus passos e também bloquearem um pouco a Folha, que foi, como disse o Léo, incentivadora de toda essa barbárie que você descreveu, desse patamar que não temos mais, essa guerra cultural, tudo isso a Folha ajudou a criar essa situação que a gente está hoje em dia. Muito bom. Tereza, só para a gente complementar e passar para a Márcia, então, somando a esses pontos que a gente colocou. Liberando o seu áudio, Tereza, por favor, está fechado. Tem que liberar por aí. Agora está certo. Vamos lá. Bom dia, Márcia. É uma alegria ter você aqui conosco. Acho que vocês estão me ouvindo bem, não é? Agora, Márcia, eu acho importantíssima essa sua colocação sobre a restauração civilizatória. Sem ela, nós não vamos também reconstruir instituições, não se falar em eleições, em eleições livres, com esse grau de envenenamento cultural, é inócuo. Mas aí, dentro disso, restaurar as relações, a credibilidade das instituições da imprensa faz parte disso, um processo de restauração civilizatória. Na medida em que essa imprensa, ela jogou no atraso, ela jogou no obscurantismo também, ela abandonou os cânones do jornalismo, ela expurgou jornalistas que não concordavam com certo pensamento único e tal. Mas você não acha que, ao invés de cancelar, porque cancelamentos são, digamos, atitudes individuais que, ainda que tornadas coletivas, não terão força para mudar essa cultura da imprensa no Brasil. Hoje, temos três jornais falando contra o Bolsonaro, mas se amanhã tiver um candidato de esquerda concorrendo ou mesmo no poder, nós vamos ver novamente esta mídia fazendo o que ela fez, tudo o que foi feito e que levou à eleição de Bolsonaro, levou ao golpe de 16, à prisão do Lula, ao expurgo eleitoral do Lula e tudo mais. Não é melhor a gente investir numa campanha de educação para a mídia e recolocar na ordem do dia alguma forma de regulação da mídia do que a política de cancelamento, que no fundo ela também repercute ódio, ela espelha a política de ódio que nós combatemos, que você tanto combateu e combate. Por favor, Márcia. Obrigada pelas perguntas, são ótimas, que bom falar com gente inteligente, chega a ser emocionante. Desculpem falar assim, mas é verdade. Bom, diante de tudo que a gente vem passando e de tanta estupidez que há por aí, esse assunto que a gente está tocando aqui é seríssimo. Então, a primeira questão que eu queria colocar, acho que vou tentar responder as três perguntas ao mesmo tempo, embora eu vá apontar alguns aspectos. Então, a questão do gesto, é um gesto pessoal, um gesto espontâneo, pessoal, um gesto que para mim não tem problema nenhum, eu sou uma pessoa autônoma, eu não sou jornalista, eu vivo no Brasil, certamente, mas eu já perdi o meu país, então, eu preciso encarar isso a cada dia. Pessoalmente, é muito interessante analisar, do ponto de vista pessoal, é interessante também analisar essa questão, porque eu não, diante de tudo que eu vivi, os acordos que eu quero fazer hoje são acordos muito pragmáticos. Então, por exemplo, eu acho importante a gente considerar válido que jornalistas da direita, jornalistas golpistas, inclusive, hoje, façam a guerra, façam uma artilharia contra Bolsonaro para ver se o Bolsonaro cai, porque a gente sabe que a esquerda não terá força para fazer isso sozinho, sozinha, mas a gente sabe ao mesmo tempo que a gente deve sempre levar em conta que isso não significa que essas pessoas se tornaram sujeitos decentes e éticos, é um jogo apenas político, a ética está de fora. Eu, que sou uma professora de filosofia, posso me dar, na cabeça de alguns, ao luxo de ser uma pessoa ética, porque eu não devo nada para ninguém e não espero nada de ninguém. O meu embate é com a verdade. Eu escrevo os meus livros, se a imprensa não gostar de mim, azar é da imprensa, os meus livros vão continuar sendo escritos e vão continuar fazendo parte da história, da literatura feminista, da literatura política, da literatura propriamente dita no Brasil. Então, eu tenho a minha obra, tenho os meus livros e posso me considerar uma pessoa que eu sou um espírito livre e assim quero me manter. Então, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista ético, eu considero o meu gesto absolutamente tranquilo. Além de tudo, eu não faço parte de panela nenhuma e não quero contemporizar com nenhum tipo de canalha. isso é um direito que eu me dou como pessoa humana que sou. Então, agora, do ponto de vista impessoal, tem outras questões. Primeiro, acho que eu não tenho nenhuma obrigação e acho que ninguém tem essa obrigação, nenhum veículo de comunicação tem a obrigação de concordar com o que outros veículos de comunicação estão fazendo. Quando eu, assim, estava levando a Folha de São Paulo muito numa boa, menos o Estadão porque já deu várias provas e menos o Globo porque já deu várias provas também das suas posições absolutamente antiéticas do ponto de vista da liberdade de expressão jornalística que a gente tem sempre que defender, mas eu resolvi fazer esse Twitter e realmente parar de seguir a Folha, jornal que eu leio quando tem alguma matéria interessante, e é óbvio que eu não estou me referindo, como todo mundo sabe, mas é bom sempre repetir, há jornalistas em específico porque há excelentes profissionais nesses veículos todos que eu acabei de citar, agora a posição do jornal defendida num editorial aí não dá para a gente defender e algum gesto tem que ser tomado, é claro que eu concordo nesse sentido com a Tereza e venho falando disso também há muito tempo da importância de uma campanha de educação para a mídia, é evidente, agora enquanto essa campanha não acontece, eu quero pessoalmente me posicionar em relação a esses grupos, agora estou totalmente engajada para que a gente faça uma campanha de educação para a mídia, enquanto a gente também não pode, queria falar isso, porque enquanto a gente não consegue mudar a mídia, talvez a gente possa mudar a gente mesmo, enquanto a gente não consegue mudar o fascismo, pelo menos quem sabe a gente possa não se tornar um fascista, e outra coisa que eu vou dizer aqui que pode parecer um pouco rude da minha parte, olhem só, a mídia brasileira é, e como todos os territórios, ela se organiza também muito através de panelas, e eu não faço parte de panela nenhuma, e onde eu vejo que a panela começa a se organizar, eu fujo, não tenho necessidade, não me interessa, ser cancelado e cancelar, eu não acho também que eu tenha cancelado a folha, eu só fiz uma crítica, situando politicamente que há uma miríade imensa, eu não consegui nem citar todos, porque naquela hora do Twitter eu não lembrava, não me veio à mente todos os veículos, inclusive alguns com os quais eu mesma colaboro, que são muito delicados também em relação à minha presença, às minhas colocações, enfim, nem lembrei de todo mundo, esqueci de colocar a carta capital, onde eu publiquei um artigo que circulou muito nos últimos dias, depois refis, coloquei um outro Twitter para mencionar, me ajudem aí na memória, então, eu estava colocando na verdade, gente, vocês estão olhando demais, falando para o público, vocês estão olhando demais para um tipo de veículo que produz um tipo de linguagem, um tipo de informação que colabora, que colabora, inclusive, larga vastamente para a produção de desinformação no Brasil, e esquecendo que existe uma miria de imensa de outros veículos preocupados em apresentar a verdade, e aí vem essa questão, a gente precisa restaurar a verdade no Brasil, Daphne, eu não tenho nenhum medo da mídia, eu já passei por todas as desgraças que você pode imaginar que uma mídia é capaz de fazer com uma pessoa, quando você não morre, você se fortalece, então, eu absolutamente não tenho medo, meu interesse como professora de filosofia, como escritora de romances, como artista visual, é restaurar a verdade no meu país, e se isso for possível com parcerias interessantes, com gente que tem o mesmo projeto, iremos juntos, do contrário, eu serei a primeira a denunciar, claro, dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu vejo, dentro daquilo que eu sou capaz de fazer, considerando que eu sou apenas um ser humano, apenas uma pessoa, apenas um indivíduo, mas estou engajada nesse projeto, e acho que aí filosofia, ética e jornalismo precisam ser muito parceiros, e por isso tenho também chamado muito os colegas, as colegas da filosofia, das ciências sociais, das ciências humanas, para a gente ocupar as redes, porque hoje a desinformação tem que ser desmontada pelo jornalismo e por todas as pessoas que podem trazer luz, que podem colaborar para uma cultura de enfrentamento à desinformação, então essa é a minha posição, muito obrigada. você falou coisas interessantíssimas, eu queria destacar alguns pontos, quando você fala em ética, você, pelo protagonismo que tem, e evidentemente a força que você adquiriu como intelectual nas redes, você pode se dar ao luxo de ser uma pessoa absolutamente livre, absolutamente ética, muitos intelectuais não tem o tamanho que você tem, pelo menos do ponto de vista midiático, podem ser grandes intelectuais, mas não tem essa presença, e evidentemente o intelectual sempre, em muitos casos, espera uma chancela da indústria cultural, você espera ser seguida por outros intelectuais ou você não tem expectativa de ser seguida, você encara apenas como um gesto individual, pergunto isso porque eu vejo na sua decisão um fator quase que revolucionário, porque eu acho que pode ser o ponto de virada para fortalecer os meios de comunicação independentes, e agradeço muito a sua referência ao Brasil 247, acho que nós poderemos crescer muito a partir do seu ato, não se outros fizerem, mas principalmente porque ele tem um simbolismo muito grande, então esse é meu ponto, se você imagina que vai ser seguida ou se outros vão ficar esperando a chancela ainda, não, veja bem, não posso, enfim, não posso perder a chancela da indústria cultural predominante, mas quero passar para a Tereza e Daphne também complementarem esse ponto, outra coisa que eu achei muito interessante que você falou, é assim, olha, já perdi o meu país, então para quem já perdeu o país, que mal que há, perder a Folha de São Paulo, eu acho que isso é bem interessante, fala Daphne, depois a gente passa para a Tereza, por favor. Marcia, você falou em ocupar as redes, enfrentamento à desinformação, as últimas notícias, aquela questão do Bolsonaro agredir o jornalista e que subiu, eu não sou muito de, eu não entendo muito de Twitter não, estou meio fora, só acompanho para o meu trabalho aqui no 247, mas teve todo aquela monte de gente fazendo a mesma pergunta que o jornalista, então essa seria uma maneira de enfrentar, se todo mundo vai nessa onda, ao ponto que o próprio Globo, o Estadão, levantou também essa pergunta, então, depois hoje, então, com um certo atraso, digamos assim, mas então eu queria que você falasse um pouco desse como ocupar as redes e como que vai ser esse enfrentamento à desinformação, se só vai ser pelas redes sociais ou você acha que podemos ter um outro projeto para isso? Obrigado, Daphne. Tereza, por favor. Nós estamos colocando questões diferentes para a Márcia, mas é assim mesmo, eu acho que a pergunta original era se os intelectuais públicos vão se somar você nessa iniciativa corajosa, mas eu queria colocar outra questão, quando você pede apoio e indica veículos alternativos, independentes, você está contribuindo para a educação para a mídia, apontando para as pessoas a existência de outros canais, isso é ótimo e a gente te cumprimenta, mas há uma questão no Brasil que é tão gritante, que é tão tão chocante, que é a falta de reação, de compreensão, de qualquer citação, a destruição da comunicação pública no Brasil. Você que é cosmopolita, não sei se você ainda está em Paris, mas conhece o mundo, sabe que em nenhum lugar do mundo um governo destruiria um sistema público de comunicação, como o Temer, e agora finalmente o Bolsonaro, destruíram o sistema EBC, que ainda era nascente. Sem comunicação pública, você não faz um sistema de comunicação completo. Hoje, quem faz papel de TV pública, como eu e a Tux conversávamos esses dias a partir da mensagem de um internauta, é a TV 247 e outras emissoras também, mas a TV 247, digamos, ela está na vanguarda disso, de ser um canal de vídeo e som, de imagem, teleblogos de rádio, não é rádio de difusão, porque é pela internet, independente do Estado, independente do mercado. Mas não se fala, os intelectuais não falam, ninguém fala sobre a destruição da comunicação pública no Brasil. Bom, vocês estão... Bom, primeira questão, vou conectar também com colocações que vocês fizeram nas perguntas anteriores. Começando justamente por essa campanha de educação para a mídia que a Tereza sugeriu e o problema da destruição da comunicação que ela acaba de levantar. Eu acho, e aí junto com a pergunta tanto do Leonardo quanto da Dafne, eu acredito, hoje, que nós precisamos urgentemente promover uma aliança entre mídia e intelectuais mais profunda. Eu, por exemplo, me tornei uma pessoa mais conhecida porque, primeiro que é a minha expressão pessoal, eu sou professora e acabo falando dos assuntos do cotidiano, e acabei me envolvendo muito com questões políticas à medida que foi se tornando cada vez mais necessário. Mas, eu tive muito espaço sempre, seja pela revista Cult, seja pelos jornalistas livres, seja pelo 247, mesmo pela Folha de São Paulo, pelo Globo. Eu fiz um programa de televisão no GNT e passei vários anos ligada à Globossat. Então, cinco anos, seis anos, algo assim. Bom, eu acabei me tornando uma presença pública e isso foi, digamos, bom do ponto de vista dessa expressão pública, de ter um alcance, de poder dizer coisas e ser escutada, mas, por outro lado, foi muito ruim porque há um preço a pagar. Então, aqui, o preço a pagar vem de todos os lados, desde perseguições, eu sou perseguida pela extrema-direita há 15 anos. Há figurões aí da extrema-direita que são bloqueadas no meu Twitter há 15 anos. Há 15 anos eu recebo ataques, mas, e também há muitos anos, desde que comecei a fazer televisão, recebi muitos ataques também e muitas, pelo menos, muito mau humor do mundo acadêmico e passei por situações muito pesadas também nesse universo. Agora, vamos superar tudo isso, vamos pensar. O mundo acadêmico tem muita vontade de estar na mídia, e eles têm pouco espaço. Então, na verdade, as pessoas ficam loucas para participar e não participam porque não tem como, não sabem como chegar. As pessoas adoram publicar um artigo no 247, na revista Cult, na Carta Capital. Os professores, que são gente muito qualificada, mas muito qualificada, grandes intelectuais estão escondidos no Brasil. Quem é que está fazendo sucesso no Brasil hoje enquanto intelectual? provavelmente, pessoas que ganham muito dinheiro, que fizeram um percurso de homens engravatados fazendo uma cena pública e, muitas vezes, contemporizando, inclusive, no contexto mais pesado, no contexto já golpista, contemporizando com gente que não dá para contemporizar. Bom, acho que, claro, não estou aqui querendo julgar ninguém, ao contrário, acho que, eu penso assim, é melhor que haja intelectuais tentando contemporizar do que não haja intelectuais, mas eu acho que tem, e é a mesma coisa que eu digo, há intelectuais escondidos, assim como existe uma mídia interessantíssima, crescente, nascente, alternativa, digamos assim, a essa mídia corporativa do grande capital, essa mídia oligárquica. Então, é nesse sentido que eu falo, é preciso convidar, chamar mais gente para protagonizar nas redes sociais, nos veículos de comunicação para dar sua colaboração. Eu vejo que isso tem crescido, eu acho que esse é um caminho, mas eu acho que nós podemos e devemos organizar, articular, de fato, uma aliança entre mídia e intelectuais, oportunizando que esses professores, que têm outro registro de produção de linguagem, estejam mais presentes com a gente podendo falar mais nesses territórios. Eu tenho visto psicanalistas, professores de filosofia, sociólogos, gente jovem que hoje cria um canal de YouTube que é um negócio maravilhoso, gente que começa a falar e começa a repovoar, a refazer essa malha intelectual, digamos assim, da opinião pública num outro tom, num tom, vamos dizer, de diálogo, de criação, de reflexão, de pensamento. Então, estou falando isso porque eu acho que a gente pode também, através de uma campanha nessa linha, refazer o debate sobre essa destruição da comunicação que precisa, de fato, ser relembrado, trazido à tona diariamente. O golpe, né, Tereza, vem sendo esquecido e a gente precisa voltar a falar desse golpe, desse país golpeado, insistir no absurdo que aconteceu com Dilma Rousseff, porque é absurdo tudo que vem acontecendo em relação aos 56 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e que não são nem considerados por Rodrigo Maia, é preciso lembrar disso e é preciso lembrar que se trata, evidentemente, também de uma campanha que a gente precisa fazer em nível coletivo para, juntando, né, as pessoas que pensam os meios de comunicação, os meios de produção da linguagem e os personagens rumo a uma outra, vamos dizer assim, a uma outra construção, a uma construção de consciência, né, sobre o que a gente está passando. E nessa linha, eu acho que, juntando com a pergunta da Daphne, Bolsonaro se criou nas redes, eu vivo falando isso, e eu acredito que ele pode ser destruído nas redes. Para isso, o que a gente precisa? De novo, articulação. Foi espontânea essa articulação que aconteceu nesses dias, nesse fim de semana, mas a gente pode turbinar essa articulação aproveitando que parece que as pessoas se deram conta de que se trata justamente de agir em conjunto, que o poder ter significação conjunta contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa que nos toca, que nos sensibiliza e que a gente entende como necessidade. E aí, eu realmente acredito que é preciso que todos os intelectuais, que todos os jornalistas, que todas as pessoas que são a favor da democracia cheguem nas redes para causar, enfim, essa... Não é nem só uma pressão sobre o Rodrigo Maia, não é só uma azucrinação no Bolsonaro, é colocar a questão. nós não temos por que apagar essa questão, é verdadeira essa questão, a resposta a essa questão nos é devida. Então, nós precisamos colocar essa questão, não tem estratégia, digamos, nisso, é simplesmente a junção das pessoas rumo à busca da verdade radical. É como a gente perguntar todo dia, como fazem algumas pessoas, Eliane Brum, como faz a Laerte, perguntar quem mandou matar a Marielle todos os dias. E é bom marcar os personagens, porque o Twitter precisa funcionar também através dos seus algoritmos. Mas eu sou muito a favor da gente capitanear, para usar uma expressão assim bem em glória, seria bom a gente articular mesmo com rigor uma campanha de educação da mídia, trazendo esses pontos que são absolutamente fundamentais, da destruição da comunicação. Talvez isso nos ajude também a ampliar o debate em nível mundial, porque há uma preocupação mundial em relação ao que acontece hoje na América Latina. Eu mesma já tenho participado de alguns debates que são importantes nessa direção de entender o que acontece no Brasil hoje, como é possível, no Brasil e na América Latina e outros países do mundo, como é possível que esses tiranos fascistas cheguem ao poder e que as pessoas e os meios de comunicação e as instituições democráticas não consigam combater esse tipo de avanço. Então, eu acredito que o papel de produção da linguagem é o papel dos intelectuais, dos filósofos, dos sociólogos, dos jornalistas, dos escritores, dos educadores, a gente precisa retomar e com força e para já. Márcia, para a gente ter uma terceira rodada aqui, eu vou ler vários comentários, muitas pessoas te saudando aqui, vou fazer uma questão e vou passar para a Tereza e para a Daphne também rapidamente. Aquela lista fala, o Movimento Força Brasil Democrático pergunta todos os dias quem mandou matar Marielle. Valdo fala, um mero vereador do Rio fez com a mídia o que a esquerda não fez. Carlos Bolsonaro destruiu a mídia oligárquica. Paolo fala, nunca esqueci seu ato de se retirar da entrevista na rádio ante o cara do MBL. desrespeito fascista com você, simbólico, beijos. A Márcia sempre toma as atitudes simbólicas também. Pedro, Léo, o assunto da educação em mídia é meu foco científico prático, vou passar meu contato para você e passa para a Márcia, vamos conversando. Passa mesmo, acho importantíssimo até porque a gente apoia um projeto de educação midiática também, atuxa.brasil247.com.br. Lia fala, ato individual, simbólico e político, mas sem pretensões a fazer escola, seria isso? A Márcia falou até em capitaniagem, é importante. A Andréia dando um apoio aqui também, Maria Fraga dizendo, Bela Fala, Márcia, o pequeno sem ética não aterá quando crescer. César Santos, obrigado por trazer a Márcia, a grande mídia é uma aberração cultural, a começar pela Globo, que, por exemplo, coloca mulheres que expõem os corpos e não falam no programa Faustão da Família Brasileira. Francisco, aqui apoiando, Zé Arnulfo dizendo, Bom dia, a Márcia tem toda a razão. Se boicotarmos as mídias, elas vão pensar duas vezes antes de divulgar mentiras. Alexandre, Márcia é maravilhosa, uma das minhas influências na filosofia. Brasil perdendo a grande intelectual que você é, mas ela está com a gente aqui. Regina dizendo, cancela Bolsonaro, Mourão, Rogério Matucchi pergunta se o capitalismo pode ser civilizado e o liberalismo. Pedro Rodrigues também fala, a refundação do Brasil tem que partir de baixo, tem que conversar com a gente de baixo, ouvir as periferias e quem não tem voz. Lia fala, vamos à recivilização. Thomas Tchank, ótimo exemplo da Márcia abandonando a falha. Quando Breno, Boulos e Haddad abandonarão a falha e sua farsa democrática. Pedro também fala assim, discordo da culpa, precisamos contar a verdade para o povo. Positivismo imposto, a herança do medo pela escravidão. Cristina Campanha dizendo, acho importante todos nos unirmos na pergunta dos 89 mil da Michelle e João Lúcio dizendo, parabéns, Covid, vacina, sistema fundamental. Márcia, você foi ao Twitter e colocou o seguinte, olha, precisamos falar mais sobre o golpe, falo sério. Há pessoas que ainda insistem que não foi golpe apesar do YouTube. Alguma coisa está sendo bem comunicada ou será que a desinformação venceu? Aí eu até coloquei uma resposta nesse seu tweet e disse assim, todos sabem que foi golpe, mas nem todo golpista gosta de reconhecer que apoiou um golpe. Pesa muito na biografia. A minha pergunta que eu vou trazer a você é como que a gente vai lidar com golpistas arrependidos que queiram fazer uma limpeza biográfica a partir de agora. Vou passar para a Daphne e para a Tereza também para a gente fazer três perguntas e ter mais um bloco com você. Fala, Daphne. Já que o tema é como a gente vai lidar, eu queria falar sobre a questão da pedofilia. Então, agora, nas redes também, existe uma culpabilidade, assim, acusar os outros de pedofilia que virou moda, principalmente na extrema direita, acusar a esquerda de pedofilia. A ministra Damares, a gente deu matéria no 247, insinuou que a Folha de São Paulo integra o crime organizado que sustenta a pedofilia. E também nos Estados Unidos, aquele canon, teve até um programa ontem na TV 247 sobre isso, que acusa, enfim, quem incomoda de pedofilia, então, como lidar com esse tipo de coisa, que parece que é alguma coisa ali que cola e que é difícil, enfim, combater. e já que só tem mais uma rodada, eu queria rapidamente que você falasse sobre essa questão do grotesco que você tem colocado sempre, né? Você tem falado do grotesco no governo Bolsonaro, outro dia o Bolsonaro levantou um anão, né? Se confundindo, achando que era uma criança. É mais um ato do grotesco do Bolsonaro, você está escrevendo um livro sobre isso, explica um pouco para a gente o que é esse grotesco no Bolsonaro, se é um livro, explica um pouquinho. Tereza? Áudio, Tereza, áudio, áudio, liberando. Conseguiu? Espera aí. Ué, está estranho. Agora sim, pode ir, pode ir. Ele está desconectando sozinho. Marcia, antes de dar uma pergunta, uma consideração. Olha, nessa coisa de educação para a mídia, eu recinto da produção acadêmica. O caso Folha, no qual você tomou essa iniciativa, a Folha de São Paulo tem uma lista de crimes de imprensa enorme, e não estou nem falando de ditadura, de apoiar a repressão, essas coisas, dos últimos anos. Sabe, a gente não tem produzido, a academia não tem produzido um grande número de trabalho, um trabalho de evidência nessa área, e era importante que isso entrasse na agenda do mundo acadêmico, dos intelectuais públicos e tal, produzir sobre as distorções, eu chamo de crimes de imprensa. Claro que nós também podemos fazer isso, mas a gente vive assim nessa barafunda do dia a dia. Eu, por exemplo, queria muito escrever sobre Folha de São Paulo, tudo que ela já fez, mas a vida passa, o tempo passa, o dia a dia leva. Agora, a minha pergunta é assim, olha, tudo isso aí que você sugeriu, uma aliança dos intelectuais e as mídias, as campanhas de educação midiática, tudo isso aí, essas ações nas redes sociais, como a Daphne mencionava há pouco, tudo isso é importante, mas eu fico com a sensação desoladora de que nós continuamos falando para a bolha, ainda que seja uma grande bolha dos que não aceitam essa regressão, a bolha iluminista que sobrevive no Brasil, que sobrevive uma bolha iluminista no Brasil, mas diante de uma enorme escuridão. Como falar para os que estão na escuridão? Quando a gente vê essas reações aí, no caso da menina que foi estuprada e aí foi fazer o aborto legal, nós vimos novamente hordas conservadoras e de pessoas do povo saindo em manifestações contra o aborto. Isso significa um ascenso da extrema direita e de seus valores obscurantistas, conservadores, retrógrados, etc. Como é que a gente fala para esses que estão na escuridão? Eu sei que você não tem a resposta, nós também não temos, mas essa é uma indagação. Ou será isso tarefa dos partidos políticos voltar para as comunidades e fazer trabalho de formiguinha como a gente fazia na ditadura? Na ditadura, eu fui militante, muita gente foi e sabe disso, os que não estavam no exílio, houve um período, nós fomos para as bases, para as comunidades, trabalhar com a igreja ali, bem, sabe, no resto do chão da sociedade. Eu não sei se é isso que nós precisamos fazer hoje, não sei. Muito bom, Marcia, agora o desafio de encaixar no seu tempo que eu sei que está finalizando, mas enfim. Na verdade, eu tenho uma aula para dar lá no Barão de Tararé, então eu tenho, posso ficar com vocês dez minutos até começar a aula, né? Eu vou tentar responder, são perguntas incríveis, boas da gente conversar, eu vou tentar apresentar realmente um resumo. Como a gente vai lidar com golpistas arrependidos? De maneira cristã e de maneira ética, aceitando que essas pessoas estão arrependidas. Isso não significa que nós vamos nos tornar amigos dessas pessoas, que nós vamos desenvolver com elas laços de confiança. A confiança é uma coisa que você conquista, demora tempo, pode ser que daqui a dez anos sejam pessoas confiáveis, porém agora é importante aceitar. Eu acho terrível, por exemplo, o que fazem com o Felipe Neto. Eu nem sabia, eu que não sou da geração Felipe Neto, que não acompanho todo mundo, eu nem sabia que ele tinha sido golpista, mas que bom que ele não é mais. Que bom que agora ele está percebendo, ele que é um menino jovem e tem tempo de se reconstituir, que bom que ele está percebendo e eu acho que ele tem feito um excelente papel, porque ele influencia muitas pessoas. Então, acho que reconhecer, seja um Felipe Neto, seja uma Miriam Leitão, que foi muito golpista, que nesse momento ataca Bolsonaro, isso não torna Miriam Leitão uma pessoa confiável, mas torna Miriam Leitão uma pessoa interessante no combate ao Bolsonaro. E aí eu peço que a esquerda seja menos emocional, mais racional e mais pragmática nesse sentido. O que não quer dizer que a gente vai simplesmente começar a endeusar as pessoas, o que, aliás, não cabe em momento algum, mas analisar racionalmente a posição política dessas pessoas num jogo de xadrez que está sendo jogado no Brasil, acho que é bem importante. Então, aceitemos os ex-golpistas e aproveitemos que os ex-golpistas estão aí batendo nos golpistas que estão acima deles, num processo, digamos, de reversão sadomasoquista que eu acho que nos favorece nesse momento. Então, a gente sabe que eles foram golpistas, mas admira que nesse momento eles estejam se recuperando. Bom, segunda questão. a pedofilia. Eu escrevi um texto, venho escrevendo sobre isso, aliás, faz tempo, publiquei na revista Cult, agora publiquei um texto, posso até mandar para você, Daphne, um texto sobre essa questão da pedofilia, porque é um texto mais acadêmico, é um texto que saiu num livro e é um texto que eu chamo de sexologia política, em que eu analiso a retórica e a semiótica sexológica usada no golpe. Então, quando o kit gay, quando se produzem esses artefatos, a famosa mamadeira de piroca, o kit gay, e a presença do discurso da pedofilia, da palavra pedofilia nos discursos de toda a extrema direita, com o objetivo de criar um tropo retórico que visa justamente atacar a esquerda. E é terrível, porque, por mais que o discurso seja articulado contra a esquerda, quando surge um caso infeliz e triste, catastrófico, como esse, da menina de 10 anos engravidada por estupro por seu próprio tio, essa mesma extrema direita vem defender o estuprador e vem atacar a criança de 10 anos num ato de, digamos, pedofilia transcendental, a metapedofilia que é praticada pela extrema direita e por todo esse governo, uma pedofilia instaurada na retórica com toda uma estratégia. No meu Instagram, eu dou umas aulas de filosofia toda semana e a gente está entrando agora no campo da retórica. Uma colega deu uma aula sobre lógica uns dias atrás e, na próxima semana, eu vou começar a falar mais especificamente sobre estruturas retóricas porque eu acho que as pessoas precisam se dar conta justamente da ordem do discurso, de como elas são manipuladas através de discursos. Isso junta com a questão, então, dos crimes de imprensa, com a questão da produção dos discursos na imprensa, qual é o jogo de linguagem que é jogado, quais são os efeitos de poder que essas discursividades têm. A questão do grotesco também que a Daphne perguntou tem a ver com isso, porque na hora em que a Folha de São Paulo chama, constrói o monstro semântico Jair Rousseff, ela participa do discurso grotesco que tem efeito de poder na sociedade. Todo discurso tem um efeito sobre as pessoas. Esse efeito pode ser o efeito do questionamento, pode ser o efeito da pergunta, o efeito da dúvida, pode também ser o efeito do ódio, pode ser o efeito do amor, pode ser simplesmente o efeito da enganação. As pessoas podem ser compradas através de adulações midiáticas, de adulações discursivas que a mídia faz muito bem em relação às pessoas. É a chamada mistificação das massas que a gente vê lá no texto da indústria cultural do adorno. Eu escrevi um livro, Daphne, que saiu em 2017, chamado Ridículo Político, que fala dessas questões, analisa Temer, analisa o golpe, analisa o que foi feito de misoginia e de discurso de ódio contra Dilma Rousseff. Agora, eu continuei essa pesquisa e publiquei, publiquei alguns artigos sobre essa questão, vai sair um artigo numa revista também mais acadêmico, e eu tenho trabalhado muito com esse assunto do ridículo político, que é o grotesco na política, que é a capitalização pela qual várias, a gente teve um debate com o Gustavo Conde aqui no 247, com o Léo, justamente para falar dessa capitalização do ridículo e do grotesco que elegeu tanta gente em 2018, mas sobre a qual eu venho falando já faz bastante tempo. E aí, vejam, não haverá solução, nós não sairemos dessa produção alucinada e das hipnoses coletivas que produzem as massas se nós não combatermos as estruturas que produzem essa linguagem. Então, realmente, Tereza tem razão, é preciso denunciar, sim, todo o tempo. É preciso fazer um tipo de jornalismo e um tipo de pesquisa que denuncie, que mostre, sem medo, aquilo que vem acontecendo em termos de produção de notícia, de desinformação, de fake news, mas a gente precisa também colocar uma discussão forte em relação à religião no Brasil. A religião no Brasil é o buraco, a religião, digo, o neopentecostalismo de mercado, mesmo o catolicismo de mercado, porque também há, há, é verdade, um cristianismo rebelde, um cristianismo crítico, há, mas há um evangelismo, um neopentecostalismo, um catolicismo que são de mercado, que são patriarcais, que são destrutivos destrutivos da democracia. E nós vimos isso agora, nessa semana, quando essa criança de 10 anos foi atacada por bispos, pastores e todo tipo de canalhas que há nas instituições de poder. Então, acho que nós precisamos falar mais de religião, denunciar mais esses pastores do mercado, falar muito do modo como eles manipulam as pessoas, sem medo deles. eu vivo hoje num país que laicizou a política de maneira radical. Aqui as igrejas são laicizadas, uma pessoa pode comprar uma igreja, reformar e fazer uma casa. Por quê? Porque acabou isso de ser espaço sagrado. Isso é muito importante, um Estado laico. O Brasil vem tendo o seu Estado laico, que era uma conquista maravilhosa da nossa cultura, da nossa democracia, esse Estado vem sendo transformado num Estado cada vez mais, como diz o presidente fascistóide que a gente tem, em algo terrivelmente cristão. E não é cristão, não, é anticrístico, absolutamente anticristão, mas disfarçado como todo anticristo de cristão. E eu acho que nós precisamos realmente denunciar isso. Sobre a bolha, só para fechar, eu acho que se a gente cria mais denúncia, talvez a gente possa avançar para além da bolha. Agora, eu considero que mesmo a bolha precisa debater mais, precisamos discutir mais. Na hora em que a bolha descobre que tem uma questão comum, os 89 mil reais, a bolha modifica o seu sentido, os 89 mil reais recebidos por Michele Bolsonaro, vulgo, Micheck, por Queiroz, o laranja da família Bolsonaro, é muito importante quando se descobre essa pergunta comum que a bolha se manifeste em comum. E a bolha quando se manifesta ela cresce hegemonicamente. Então, é importante manter a bolha e lutar por hegemonia e chamar essas pessoas que não são da bolha para a bolha da crítica, a bolha da análise, a bolha da democracia, para que essa bolha fique tão grande que ela exploda o fascismo que está crescendo no Brasil. Então, eu acredito em luta por hegemonia. Foi assim que a extrema direita avançou no Brasil. A extrema direita avançou construindo uma grande bolha com os gurus da desinformação e da maldade, da estupidez, o culto da estupidez, que foi uma guerra cultural travada por personagens inóspitos da nossa cultura brasileira, que cresceram e apareceram nos últimos anos. Esses sujeitos promoveram uma verdadeira guerra cultural de extrema direita antidemocrática contra a cultura democrática que estava se constituindo desde a abertura política. Então, eu acredito que nós precisamos falar mais, falar muito, falar de todas as maneiras, não só, eu não acredito, por exemplo, que a gente deva ficar traduzindo a conversa. a gente deve chamar as pessoas para conversar e produzir hegemonia dialógica. Então, se eu chamo um super professor que tem uma epistemologia lá toda complicada, eu vou conversando com ele, eu vou perguntando, mas o que é epistemologia? Aí, e essa é a tarefa do jornalista, aí o intelectual lá, barra pesada, responde, aí a pessoa que está lá escutando, ela também entende, olha aí uma palavra nova para mim. Então, não é combatendo a linguagem dos intelectuais, dos escritores, dos professores, que a gente vai fazer o nosso país avançar em termos de compreensão do discurso. É ao contrário, trazendo diálogo para abrir esses discursos. As pessoas gostam de terminologia complicada, elas gostam de terminologia complexa, o que elas não gostam é de não ter acesso a essa terminologia. E aí vem a tarefa da mídia, abrir mais espaço. Por que vocês acham que essa garotada que está hoje no YouTube fazendo ensinamentos, trazendo essa educação marxista, está fazendo tanto sucesso? Porque eles não têm medo da terminologia complicada. Eles falam com a garotada, eles falam na língua deles. Por que tantos têm hoje traduzido em linguagem da quebrada, Marx, tem uns personagens fantásticos que têm trazido tanto debate e eles vão falando na linguagem da quebrada, na gíria, vão transformando. Mas não deixam também de dizer as palavras complicadas que também são jargão acadêmico. Então, se a gente fizer um diálogo entre jargão acadêmico e jargão gíria da vida cotidiana, assim, conectando as gerações, eu acredito que a gente faz avançar a nossa bolha. Mas eu sou contra a gente combater a complexidade da linguagem. Eu sou a favor da gente usar essa complexidade para produzir mais e mais diálogo. Para mim, o diálogo é o segredo. Até que, claro, os idiotas aí, os imbecilizadores profissionais, calem a boca deles e vão fazer a análise, vão procurar um psiquiatra. Márcia, você foi brilhante, fiel ao tempo, agradeço muito, mas eu não posso terminar sem agradecer muito a você por aceitar o nosso convite para fazer parte do nosso conselho editorial. Então, você é a nossa nova integrante, eu fiquei muito feliz com isso. É uma notícia maravilhosa e você se soma ao timaço. Eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito contente, muito orgulhosa pelo convite. Realmente, é um time que a gente não pode dizer não para estar junto e é para mim um prazer estar com vocês e a gente segue em frente. O que for possível de ser feito e a gente vai ter que fazer mais do que o possível, o que for possível e o impossível a gente vai fazer para recuperar o nosso país. Obrigado, Márcia. Até breve. Obrigada, gente. Um abração, um abraço para vocês. Até mais. Obrigada, Márcia. Bem-vindo aqui ao Paulo Emílio. Paulo Emílio chegando para seguir aqui com o Bom Dia e com a Tereza Cruvinel. Mas eu tenho comentários pendentes. Antes, Tereza, e, na verdade, nem deu para fazer um anúncio solene, porque o tempo foi escasso. Eu vou compartilhar com o pessoal rapidamente só para as pessoas saberem o que é o time que está conosco aqui nesse Conselho Editorial. Professor Celso Antônio Bandeira de Melo, jurista, professor emédito da PUC de São Paulo, integrante do Conselho Editorial maior jurista brasileiro. Celso Amorim, embaixador, integrante do Conselho Editorial, maior diplomata brasileiro. Carol Proner, dos Juristas pela Democracia, professora de Direito também, personagem maravilhosa. Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, também é do nosso Conselho Editorial. Agora, Márcia Tiburi, escritora, professora, filósofa. Luiz Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo. Luiz Carlos Bresser Pereira, economista, cientista político, considerado o maior cientista político brasileiro. Florestan Fernandes Júnior, grande jornalista, nosso amigo, está aqui todos os dias. Jessé Souza, sociólogo, autor de A Elite do Atraso. Vilma Reis, socióloga, também grande liderança, está sempre aqui com o Mauro Lopes. no Giro das Onze, importante liderança pela questão dos direitos humanos também. Felipe Coutinho, que é o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Ferrez, um dos maiores escritores brasileiros também, e com foco na questão periférica. Além disso, alguns jornalistas aqui da casa. Então, realmente, é uma conquista maravilhosa a gente ter a Márcia aqui com a gente. E a gente está construindo, como ela falou, uma comunicação independente, como a Tereza falou também, a TV pública no Brasil, ou pelo menos o espírito da TV pública. Eu vou trazer comentários e vou passar para o Paulo, e vou passar para a Daphne e a Tereza também, fazerem algumas considerações sobre a fala da Márcia. Bom, o especialista federal fala, o Tim Márcio da TV eu já conheço, confio plenamente. Direito e Política, escrevi um livro inteiro sem fazer referência a nenhum desses engravatados que a Márcia falou, que compactuaram com golpe. É desserviço dar cartaz à covarde. Márcio Luz, o brasileiro tem, na maioria, um pensamento de direita. Lula só conseguiu governar porque é um gênio político, entendeu essa linguagem. Tema, bom dia, desejo saber se a Tuxa ainda presta serviços na revista Istoé. Se sim, vai cancelar sua permanência lá? Olha, eu já não escrevo para Istoé há mais de três anos. De qualquer maneira, desde que eu criei o Brasil 247, que foi em 2011, eu mantive a coluna lá, talvez até 2016, 17, mas era uma coluna voluntária, não remunerada. então era uma coluna que eu fazia porque tinha o espaço e eu achava que era importante exercer o espaço. Desde o golpe de Estado de 2016, sempre pude denunciar o golpe de Estado. Depois, quando eu achei que não tinha mais valor ou não tinha mais interesse recíproco, também cancelei e continuei aqui, evidentemente, no Brasil 247 e na TV 247. Olga Salomão, substituíram o Come Criancinha pela pedofilia sobre o discurso da extrema-direita. Maria Máximo dizendo, precisamos em todo o Brasil acampamentos, Brasil livre. J. Hamilton, parabéns, Márcio 247, por essa discussão sobre educação na mídia. Na Unifesp, Amarabá, estamos entrando neste jogo da educação para a mídia. Estamos organizando uma TV Tapiri nesta perspectiva. Anny Walsh, concordo, mas acho que o povo nunca teve voz. Está começando a ter aqui na 247. Os intelectuais falam uma linguagem que o povo não entende e a Márcia falou que o povo quer aprender, inclusive, evoluir do ponto de vista da linguagem. Antes de passar para a Tereza e para a Daphne, só um grande bom dia aqui ao Paulo Emílio. Bom dia, Paulo, tudo bem? Está fechado o seu áudio, Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Daphne, Tereza, Léo. Maravilhosa a entrevista, hein, Léo? Maravilhosa, maravilhosa. Ela realmente, assim, é encantadora. Daphne, o que você achou dessa entrevista da Márcia Tiburi e os pontos que você acha que são fundamentais dessa fala dela? Eu acho que os pontos fundamentais tratam justamente dessa questão da manipulação do discurso, de como as pessoas são manipuladas por um discurso e como o meio progressista precisa se apropriar desse discurso e ela toca na questão que eu acho fundamental também, que é a questão da religião. Então, Tereza fala que ela foi militante na época da ditadura e estava ali chegando às bases junto com a igreja católica, imagino eu, e hoje em dia esse trabalho de base que é feito pelas igrejas neopentecostais evangélicas que dominaram esse discurso e que isso é muito difícil de combater. Então, essa apropriação do discurso para tentar acabar com essa manipulação das massas eu acho que foi o ponto mais importante da Márcia. A Márcia foi brilhante como sempre, fico muito feliz de ela estar participando agora do Conselho Editorial do 247 e, bom, fico muito feliz com a possibilidade de tê-la entrevistado aqui. Muito legal. Fala, Bárcia. Oi, desculpa. Estou dizendo que eu desejo a vocês um bom dia para o resto do dia da manhã e de Tereza e Paulo Emílio e a você também. Seguiremos, mas vamos só ouvir então a amarração que a Tereza Cruvinel faz sobre a fala da Márcia, porque realmente são pontos muito importantes. Fala, Tereza. O meu som acho que é para eu falar. Está me ouvindo. Então, eu achei ótima a entrevista, eu acho que ainda é uma alegria num país melhor nas trevas a gente ter intelectos públicos da qualidade da Márcia Tibura e temos outros. Gostei muito disso também, desse destaque que ela deu ao papel da religião, do fundamentalismo neopentecostal. Na ditadura, a gente militava na esquerda, eu militava numa organização de esquerda, na Convergência Socialista, e todas as organizações de esquerda tinham, de certa forma, uma aliança com a Igreja Católica que é progressista. Por isso, a Igreja Católica progressista teve, as comunidades eclesiais tiveram um papel importante na criação do PT, no qual todas as organizações de esquerda, acerto o ramo ligado ao Partido Comunista, ingressaram. Hoje, a gente não conta mais com uma força tão grande da Igreja Católica progressista, as organizações de esquerda viraram partidos, os partidos se burocratizaram e isso é uma grande dificuldade para falar lá na base. Eu acho que ela falou muito bem também sobre como o negócio da bolha. Essa me angustia muito, a sensação de estar falando com a bolha, mas ela tem um caso muito bom. Precisamos, de toda hora, levantar uma tempestade de tweets, como aquela das últimas horas, porque ontem não fizemos uma hashtag Somos Todos Bundões, por exemplo, quando o Bolsonaro chamou jornalista de bundão. Em suma, eu achei brilhante, Márcia. Ah, sim, Antocha, eu quero fazer uma sugestão. Esse conselho editorial brilhante que você montou, ele precisava ter um espaço de destaque na homepage, ali num cantinho, sabe? É importante que pessoas vejam esses nomes tão iluminados que fazem parte do conselho editorial do 247. Na ditadura, por exemplo, o conselho editorial do Opinião e o Movimento, que eram os jornalistas chamados de combate, mais importantes, eles contavam com os grandes intelectuais da época e tinha um grande destaque ali o fato de tantas pessoas brilhantes ali participarem do conselho editorial, tanto do Opinião como do Movimento, que foram tão importantes na resistência à ditadura. Muito bom. Bom, boa dica. Como o 247 é. Tenho certeza que o 247 faz hoje o papel daqueles jornais de combate no passado. Só que o tempo mudou, a linguagem é outra, a mídia é outra e tal. Interessante, Tereza. Está no nosso Quem Somos, a gente pode ampliar o destaque. Quando ela falou em ampliar a bolha e fazer essa bolha chegar a crescer, explodir e engolir o fascismo, é o que a gente também está pedindo. Somos 590 mil inscritos, queremos chegar a um milhão, depois a dois, três, quatro, quanto mais gente, melhor. Então, tragam convidados para serem inscritos aqui na TV 247. Peço a todos que chequem se continuam como membros ou não, porque às vezes cai o status de membro e que todos possam ser. Quem puder ser assinante, Brasil247.com barra apoio. Pedro Rodrigues, que é meu contato, é atushattuch arroba brasil247.com.br O Lúcio fala, show esse conselho, parabéns ao 247 com a vinda da Márcia, que seleção de 70, exatamente. E o Nilson Abreu fala, atush faça um recorte da entrevista com ela e coloque no ar várias vezes. Eu destaquei aqui algumas falas, que a gente está fazendo a minutagem, agora a gente coloca os minutos nos vídeos. Estamos num país afundado na barbárie, eu já perdi meu país, posso me dar ao luxo de ser uma pessoa ética, não faço parte de panela nenhuma, não quero contemporizar com nenhum tipo de canalha. Precisamos articular uma nova aliança entre mídia e intelectuais. Poder significa ação conjunta. É importante aceitar golpistas arrependidos de forma cristã e ética. Esquerda precisa ser menos emocional e mais pragmática. Folha foi grotesca ao criar o termo Jair Kussef, entre outras falas dela aqui. Gente, muito obrigado a vocês, sigam então com Paulo Emílio, Tereza Cruvinel. Eu vou estar aqui na retaguarda para poder encerrar a transmissão, mas vou sair do ar e a Daphne também. Obrigado, Daphne, obrigado, Tereza, obrigado, Paulo. Vamos em frente. Valeu, gente. Obrigada. Bom, Tereza, então aí, que coisa, hein? Que show aí, que aula, viu? Maravilhoso. Foi realmente impressionante. Deixou muito claro aí diversas questões que a gente, inclusive, vem abordando aqui desde que a gente começou a trocar essa bola aqui no Bom Dia, mas eu acho que ela foi bem esclarecedora aí, entender-se, para quem não tem acompanhado muito de perto. Foi muito bacana mesmo, né? Essa entrevista da Márcia Tiburi aqui no 247. E você, amiga, como está? Conseguiu resolver as suas competências? Tudo bem. Eu até queria sugerir o Atush que a gente fizesse em texto também um destaque aí das falas da Márcia, porque às vezes há pessoas que preferem ler do que ver no YouTube uma entrevista. Eu conheço, né? Assim, tem uma predileção por texto e em algumas camadas tem gente que se identifica mais com a leitura do que com o vídeo, né? Porque ela disse coisas muito interessantes. Achei muito interessante. Mas vamos ao dia, né, Paulo Emílio? Eu não estou te vendo, mas acho que você está me ouvindo, certo? Estou vendo e ouvindo aqui, viu, Tereza? E tem bastante coisa para a gente conversar, né? Dentro do, digamos assim, dessa... Então vamos correr, porque o tempo passou um pouco, né? E para a gente encerrar no horário, que eu estou cheia de problemas, vamos começar. O dia. O dia, e os assuntos que estão em cartaz neste país mergulhado na escuridão. Então, nessa linha, Tereza, eu quero conversar com você aí sobre o grande estouro do Big Bang que, na realidade, virou aqueles estalinhos de salão que a gente brinca, que criança brinca em festa de São João, né? Virou um extrato de quase coisa nenhuma, digamos assim, que era prometido como uma grande explosão da economia do Paulo Guedes. Na realidade, se mostrou, mais uma vez aí, como diz o Matuto, que o Rojão faiou, né? Quer dizer, ele cancelou aquela festa do pacote econômico que estava previsto para hoje aí e manteve alguma coisinha que talvez venha, né? Como é que você está avaliando isso aí? Qual foi a razão, Tereza, desse, digamos assim, desse cancelamento aí, desse extrato de coisa nenhuma? Então, Paulo Emílio, o estrondo que deveria ter ocorrido ontem, não aconteceu, deveria ter ocorrido hoje, que o Paulo Guedes chamou de Big Bang, que é aquele, a explosão da criação do mundo, nada. Na verdade, agora, por quê? Por que foi cancelar? Porque é o seguinte, o Bolsonaro não está atrás de programa nenhum para o Brasil, de projeto nenhum para o país, ele está atrás de um projeto para ele, de um projeto populista que eleve a aprovação popular dele com vistas à reeleição. Você continuou me ouvindo? Hein, Paulo Emílio? Estou ouvindo, estou ouvindo sim, estou ouvindo, perfeitamente. Agora voltou para a imagem, esse negócio aqui hoje está estranho de vez em quando. Então, Bolsonaro quer medidas populistas, medidas que turbinem popularidade, e pronto. E aí começaram a ter divergências. Por exemplo, ele não gostou de bolso, uma das medidas a mais importante, na verdade, não tinha medida econômica nenhuma ali, só medidas, na verdade, sociais. Medida econômica que haveria seria o anúncio da recriação da CPMF para gerar dinheiro para financiar o projeto populista de extrema-direita. Então, isso também não foi anunciado porque nada foi. O que restou hoje do pacote, e já é uma cerimônia que está abarcada para hoje, já ia ser separada, é o rebatismo do Minha Casa, Minha Vida como programa Casa Verde Amarela, pegando Minha Casa, Minha Vida da Dilma, porque ele está só pegando projetos da era Lula e da era Dilma, rebatizando, mexe ali, amplia, dá uma turbinada e tal, porque eles são incapazes de formular políticas públicas consistentes. Vai ter lá hoje esse lançamento desse Minha Casa Verde Amarela, mexer nas faixas de juros, ainda não dá para analisar bem o que eles vão fazer com Minha Casa, Minha Vida, que está sacrificado desde a era Temer, desde o Temer já os recursos para Minha Casa, Minha Vida foram reduzidos, e agora vamos ver o que eles vão fazer, mas boa coisa não sai daí. Para começar, esse nome é muito feio, e o seguinte, rebatizar programa dos outros é uma confissão de incompetência, muda o nome porque não tem capacidade de fazer outro programa habitacional. Ele podia acrescentar ao Minha Casa, Minha Vida, que é um programa de unidades residenciais prontas, construídas por pequenos ou grandes construtores, financiados pela Caixa Econômica, em alguns casos, dependendo da renda da pessoa, com subsídio do governo. Ele podia inventar outras linhas, talvez por outras camadas de renda ou outra forma, por exemplo, financiar a autoconstrução no Brasil. Minha Casa, Minha Vida, não cobre isso, que é o sujeito comprar um lote financiando o lote e a construção. Esse tipo de programa não existe ainda. Ele podia ter inventado ele, que eu estou aqui sugerindo, aliás, não devia fazer isso não, mas eu não estou aqui no sofá para dar consultoria de graça para o governo do Bolsonaro, mas... Mas, em cima, por que cancelaram? O Bolsonaro não gostou dos R$ 247,00 e não foi apenas por causa do nome R$ 247,00, vamos aproveitar e faturar aqui. Ele quer mais, ele quer... E o Guedes dizia que o limite era esse, o máximo. Isso, o valor para o Renda Brasil, o programa social para ser implantado a partir de janeiro em lugar do Bolsa Família, mais uma apropriação, mudança de nome, porque não são capazes de inventar nada, então, pega ali o que o Lula fez, o que a Dilma fez, rebatiza, dá ali, passa uma pincelada de tinta e tal, e diz que é nosso. Ele não queria esse valor, ele quer mais, e o Guedes tinha batido o pé, e o Guedes caiu na bobagem de anunciar isso sem ouvir o aval do Palácio e do Bolsonaro. Ele quer mais. Ele também não tinha gostado do valor de R$ 270,00 para a prorrogação do auxílio emergencial. O Guedes anunciou também, assim, por conta própria, pensando em criar fato consumado, mas ele está vendo que ele não consegue ser fiscalista, não consegue ser o aval do Bolsonaro junto às elites no sentido de que vai se observar teto de gastos, equilíbrio das contas públicas, porque o Bolsonaro quer gastar, ele quer raspar o tacho, sabe, ele quebra o Brasil quando às vezes for preciso para turbinar a popularidade dele para ser reeleito e quem sabe sim nos levar à ditadura no segundo mandato. A ditadura plena, porque em democracia nós já não estamos. Então, houve essas divergências. E também houve ali muito aviso do Congresso de que propostas do Paulo Guedes para arrumar dinheiro para financiar o tal Renda Brasil não passariam no Congresso. Por exemplo, acabar com com o Farmácia Popular, uma criação do Lula. O Farmácia Popular, com 2 bilhões por ano, atende a 20 milhões de pessoas que precisam de remédio de uso continuado para a pressão, para o coração, para os rins. Isso nem entra na conta o programa de HIV, que é um programa separado. Tem todo um conjunto de remédios ali que as pessoas pegam de graça e não precisa aprovar a renda. Qualquer cidadão brasileiro com a receita médica e um cadastro de que ele faz uso continuado daquele mercadicamente pode ir nas farmácias conveniadas com o programa Farmácia Popular. O Michel Temer, que começou a destruição do Brasil, ele reduziu muito o número de convênios de farmácias conveniadas com a Farmácia Popular, o programa. E agora querem acabar. O Congresso é contra. Ele quer acabar, o Guedes. Você continua me ouvindo, Paulo Emelho? Sim, Tereza, continuo. A imagem está sumindo, a sua imagem aqui. Acho que é quando eu fecho o microfone, porque estava passando um carro de som aqui, eu fui obrigado a fechar o microfone para não vazar e poder acompanhar a sua análise aí, porque senão fica igual ao governo Bolsonaro. Então vamos continuar, que o tempo hoje está meio escasso. o Congresso também não mandou dizer que seria difícil aprovar outra coisa que o Guedes queria para arrumar dinheiro. O chamado abono salarial, também chamado PIS-PASEP, porque é financiado com o dinheiro do imposto do PIS-PASEP. Esse programa custa 20 bilhões por ano, mas atende milhões de trabalhadores de baixa renda que ganham até dois salários mínimos e que anualmente tem direito a um salário mínimo na data do seu aniversário. Esse programa existe desde 1970, e isso vem da ditadura. Então, e já é uma tradição muito forte, um direito muito arraigado da população ter esse 14º salário que as pessoas usam para pagar uma dívida, para comprar alguma coisa que ela não possua em casa, trocar a geladeira, coisas assim. Então, o Congresso mandou avisar que não aceita. O Paulo Guedes queria acabar com isso, tudo, com outros, também com, você até me lembrou ontem, com o salário família e tal, não passou. E aqueles ministros ali, o Rogério Marinho do desenvolvimento social, queria um programa de obras, e o Guedes insistiu em não ter alocação de recursos para obras. Tem uma pendenga lá com o Congresso sobre como arranjar 5 bilhões para fazer algumas obras fora do teto de gasto. O Bolsonaro quer enfiar isso dentro do orçamento de guerra da pandemia. Isso será, isso sim, será uma pedalada fiscal, mas eles continuam lá nesse impasse. Como arranjar 5 bilhões para fazer obras? mas no programa que seria lançado hoje não tinha nenhum programa de estímulo à economia, a não ser a distribuição de dinheirinhos à população, acabados 600 reais viriam os 270, e o governo está aí liberando o FGTS emergencial, um salário mínimo para as pessoas que têm conta ativa, sejam elas, sejam as pessoas empregadas ou desempregadas, mas esses dinheirinhos podem fazer cócega na economia, mas nada mais que isso, para você tirar a economia de um buraco, de uma recessão que vai ser fortíssima esse ano e no ano que vem também, era preciso uma ação mais arrojada do Estado, realmente, aí aquele ministro ali, o Braga Neto e o Rogério Marinho, eles estão pensando como desenvolvimentistas, precisamos de grande obra se quisermos estimular a economia e o emprego, mas o Bolsonaro está pensando como populista, ele só quer botar dinheirinho no bolso das pessoas, né? No fundo, esses ministros do Bolsonaro que querem um programa de investimentos públicos, eles estão pensando também, claro, no Bolsonaro, eles são bolsonaristas, mas eles estão se inspirando, por exemplo, no PAC do Lula, que para enfrentar as consequências da crise do capitalismo de 2008, lançou o PAC, um grande programa de investimentos públicos, eles estão se inspirando também nos governos do PT, mas pelo outro lado, só que os governos do PT fizeram as duas coisas, políticas sociais e programas de desenvolvimento econômico, combinando essas duas coisas para que o país ganhasse, entrasse no chamado círculo virtuoso, aquele que fez com que o Lula deixasse o governo com oitenta e tantos de popularidade, né? Depois de um crescimento de sete por cento em 2010, né? Olha, Tereza... Então, não teve festa, teve, foi outra festa, a festa cretina, a cerimônia de o Brasil vencendo a pandemia, né? É, que a gente vai falar agora, eu só quero falar uma coisa, Tereza, que você falou aí a respeito dessa questão do, digamos assim, dessa, tentar capitalizar, né, via, via, liberação de recursos, não, o Ministério Público, está até na nossa página agora, lá na Ronda 247, o procurador do Ministério Público junto ao TCU, né, o Lucas Furtado, pediu acompanhamento de perto mesmo, né, daquela proposta do governo Bolsonaro de transferir 400 bilhões de lucros de operações cambiais do Banco Central para o Tesouro Nacional, que é uma maneira de furar o teto dos gastos, né, é a pedalada fiscal, uma das pedaladas fiscais aí que você bem lembrou que o governo está tentando cometer já há algum tempo, né, e o procurador já ingressou aí com uma, com essa representação pedindo, não é bem assim que a banda toca, inclusive faz a ressalva, está lá na página 247, faz a ressalva de que visa fins eleitorais essa manobra que o governo está querendo, deixa muito claro sobre isso que a gente acabou de conversar, foi um acréscimo aí que eu quis colocar aí para deixar bem claro ao pessoal sobre como está funcionando ou tentando funcionar esse governo. Aí, Teres, antes de passar então, deixa eu só olhar aqui que os comentários estão começando a se acumular, a Joana Jordão diz aqui, olha, convidem mais a Marcia Tiburi, a Fabiana Gojão diz, bom dia, estou atrasada, acho a honestidade intelectual, acho a honestidade intelectual a atitude da Marcia, Tereza, sou sua fã, o Zé Carlos Raquel, quero saudar aqui também ao Genilson Araújo que ingressaram como membros do canal, e a Alita Araújo coloca que Tereza, perfeita, tem que publicar a Tiburi em texto, né, e o Clíndice Roberto Novaes diz aqui, olha, política social de Bolsonaro é estica e puxa. Aí, Tereza, nós tivemos aí ontem aquela, não vamos chamar de festa, mas aquele festival de horrores, ou de escarne, ou de, sei lá, o nome que se dá, aquela sandice que se viu ontem lá no Palácio do Planalto, com aquela cerimônia lá do Brasil vencendo a pandemia, né, chegamos a 115 mil mortos, o Bolsonaro não fez menção a 115 mil mortos, defendeu o uso da cloroquina, porque o evento foi para promover a cloroquina, foi só com médicos que fazem a defesa da cloroquina, que cientificamente não existe comprovação científica para a Covid-19, e assim, e ainda voltou, mais uma vez, a brandir o porreio da borduna aí contra os profissionais de imprensa, né, como é que você vê isso tudo aí, Tereza? Então, foi uma festa, como já disse hoje ali mais cedo, no Bom Dia, é uma festa cínica, né, só um governo cínico é capaz de fazer uma solenidade para dizer que o país está vencendo a pandemia quando chegamos aos 115 mil óbitos, quando temos essa taxa, eu não sei se é a maior, se não for a maior, é uma das maiores taxas de infecção do mundo, quando não temos programas para o enfrentamento, né, das consequências, a segunda, né, a segunda maior taxa de infecção do mundo, é um desrespeito para com as famílias que perderam seus entes queridos, porque estamos vencendo o quê, cara pálida, né? Então, é uma festa de um cinismo, é preciso ser cínico, sabe, ter chamado cara de pau, como faz aquela piadinha assim, de passar óleo de peroba, né, ter cara de pau para fazer uma celebração dessa, e, então, assim, eles não têm vergonha, eles não têm pudor, sabe, o que que é isso? Celebrar o quê? O que que é que nós estamos vencendo? O Brasil vencendo? O Brasil vai ser campeão de mortes, e vamos até, eu tô doida para fazer essa comparação, quantos mortos por mil, por um milhão de habitantes nos Estados Unidos e aqui, que porque, com certeza, pela diferença da população, nós temos um número muito maior de mortes por cada milhão de habitantes do que nos Estados Unidos, logo, nós somos campeões, campeões de óbitos, né, em uma pandemia em que o governo federal não coordenou a reação, não deu bons exemplos, o Bolsonaro deu mau exemplo o tempo todo, pregando contra o isolamento, faltou só o governo romper com a OMS, como fez o Trump, e teve um momento que ameaçou, né, onde tudo que é, tudo que é nefasto, o governo federal fez, o governo federal e o próprio Bolsonaro, inclusive a campanha da cloroquina, que ontem foi mais uma, eles disseram lá, ele disse que se a cloroquina não tivesse sido politizada, não teríamos tido 115 milhões de mortos, foi o único momento em que ele falou nos 115 milhões, no discurso dele, sabe, gente, se cloroquina salvasse, evitasse, a cloroquina está aí sendo distribuída a rodo, né, porque eles precisam desolver esse estoque, e isso não tem impedido mortes, agora vem me dizer que não teria havido 115 milhões de mortos se a cloroquina não tivesse sido politizada, aliás, quem politizou foi ele, diga, Paulo Emílio, enquanto isso eu demoro. só porque você está tão indignada, que aí eu peço até desculpas, mas são 115 mil, tá? São 115 mil, desculpa, gente. De tanta indignação, eu compreendo perfeitamente, porque eu também fico... Não, 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 nunca, já mais... Eu também fico cuidado com isso. Não, não, mas é só para deixar claro aí, porque... para depois o pessoal não ficar dizendo que a gente... Não, claro, é uma... Mas, assim, é porque realmente a indignação é muito grande. Eu estava falando em bilhões há pouco, quando estava falando de dinheiro, né? Falava em bilhões e bilhões. Não, e a indignação também, né, Tereza? E aí a gente vem para cá. E tem isso. Não, a gente fica muito indignado. Não, e tem uma outra coisa que faz a gente confundir, porque você fala o número de infectados, é em milhões, 3,5 milhões. Aí, quando você vai falar em óbitos, é mil, mas o seu cérebro registrou milhões de infectados e tende a transferir isso para a outra questão, que é de óbitos. Não, assim, sabe? Deus nos proteja, que jamais teremos cifras de milhões de mortos. Deus nos livre. Precisamos parar por aqui, sabe? Temos que parar com isso e parar de achar natural 115 mil mortos. Pois é, e crescendo, né? O que é pior. O número crescendo, o que é pior tudo. Sim, mas vamos lá, Tereza. Por favor, conclua aí, né? Ele ainda voltou de novo a descer a borduna aí contra a imprensa, né? Ainda no mesmo evento, ainda voltou a esculachar com todo mundo, voltou de novo aí, editou até um vídeo, né, para dizer que os jornalistas estavam mentindo. Em suma, as redes veicularam aquela história de que ele que teria sido atacado pelo repórter no domingo, que justificaria a agressão que ele fez no final de semana, e logo na sequência ele sai de novo com essa. Quer dizer, o que diabo está acontecendo, Tereza? Voltou o velho Jairzinho Guerra? Voltou Jair o Troglodita, né? É o Bolsonaro o seu estado puro depois de ter tentado representar o papel de presidente moderado, né? Eu acho que ele está voltando ao velho figurino porque está se sentindo muito forte, muito popular. Então, fala, pra quê? Deixa eu ser como eu sou, né? Estou tão bem na foto, tão popular. Mal sabe ele que esses programas populares vão levar a consequências econômicas tão nefastas que ele ainda não viu nada. As consequências vêm depois, como dizia o conselheiro Acácio. Então, ele que espere. Mas, sim, depois de falar que lá na catedral que queria encher a boca do repórter do Globo de porrada, né, na cerimônia de vencendo a pandemia, ele disse que os jornalistas bundões... A gente não sabe o que significa isso, né? Porque é a vulgaridade no poder, né? Tome vulgaridade. Nenhum país suporta tanta vulgaridade, né? Só nós. Então, veio com essa dos bundões, os jornalistas bundões. A pergunta do repórter, né, que levou essa violência, sofreu essa violência verbal, era por que sua mulher recebeu 89 milhões, gerou, como todos nós vimos, aquela tempestade de tweets, né, 2 milhões e meio de mensagens nessa rede social, perguntando para o Bolsonaro por que sua mulher recebeu 89 mil reais do Queiroz, né? Ontem nós devíamos ter feito, né, uma hashtag Somos Todos Bundões, né? Muito boa. Mas, eu também não gosto muito dessa ideia de a gente replicar as vulgaridades dele. Por exemplo, eu tenho sempre uma dificuldade de quando a gente se refere às fake news de 2018, que ajudaram ele a ganhar eleição. Oi, Tereza? Você me ouve? Tereza? ...formato de tênis, né? Então, eu não gosto muito, hoje eu estou tossindo, tá, gente? Mas, nada de Covid aqui, não. E ontem eu peguei um ar-condicionado, fui obrigada. Mas, então, assim, vulgaridades, vulgaridades, a gente não deve, eu não gosto que a gente repita elas, mas em algumas situações não tem jeito, né? Aliás, tem uma pessoa aí que não gosta com tanto de né que eu falo, né? Então, vamos tentar controlar esse vício verbal. Olha só, Tereza, eu brinquei... Siga, Paulo Emílio, por favor. Eu quero ver aqui, ver um comentário aqui da Júnia Láge de Couguerra, né? Que diz aqui, Paulo, guerra não, esse é meu sobrenome, odeio esse criminoso. Júnia, não foi dirigido a você. Quando eu digo Jairzinho de guerra, é porque ele gosta de participar desse confronto, desse embate, em cima, de fazer isso. muito respeito a você que está sempre aqui nos acompanhando e agradeço aí também, viu, o comentário aí. E também, Tereza, tem muita gente serra talhada aqui do sertão aqui de Pernambuco, mandando um beijo, um abraço, então desejo aí um beijo, um abraço para todo mundo, para todos aqueles que estão aqui acompanhando a gente aqui. Mas vê só, Tereza, nós tivemos aí, conversamos aí sobre esses assuntos todos, mas como você disse que o seu horário também está apertado hoje, eu quero fechar contigo aí sobre a expectativa do julgamento do Deltan no caso do PowerPoint. Quadragésima terceira vez que o assunto entra na pauta, até agora nada. Será que hoje sai isso aí? Então, acho que esse é o nosso último assunto. Pois é, está remarcado para hoje, mas a gente até custa acreditar que este Conselho Nacional do Ministério Público, que foi capaz de cancelar a decisão 43 vezes, para proteger o procurador Deltan Dallagnol, que cometeu crimes com esse PowerPoint contra o Lula, acusando o Lula de ser chefe de quadrilha sem apresentar qualquer prova e para, digamos, ilustrar a sua acusação infundada, a sua denunciação caluniosa, a sua calúnia, a sua difamação contra o Lula, ele fez um PowerPoint fajuto no centro o nome do Lula dentro de uma bolinha, de um círculo e setas, 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 todo mundo se lembra. E aí ele põe o que? Ah, conhece fulano, nomeou o diretor da Petrobras, não sei o quê, coisas que não significam nada, não provam nada. E agora ele precisa de responder a esta ação, a esta denúncia apresentada no Conselho, que é o órgão corrigidor do Ministério Público apresentada pela defesa do Lula. Vamos ver se isso acontece, eu tenho até minhas dúvidas, mas é uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin. Logo, se o Conselho não fizer esse julgamento, será uma desobediência à justiça. Vamos acreditar que eles finalmente vão julgar Deltan Dallagnol, porque se isso não for feito até 13 de setembro, essa ação prescreve, e nós teremos o Dallagnol impune desses delitos que ele cometeu contra o Lula. E é engraçado que está se garantindo ao Dallagnol tudo aquilo que ele, Dallagnol, negou ao Lula. Amplo direito de defesa, presunção da inocência, observância do devido processo legal, tudo isso ele negou ao Lula. inclusive com o Powerpoint. Mas a ele está sendo esses direitos, essas garantias constitucionais estão sendo observadas em relação a ele. Então, assim, não podemos ser um país de dois pesos e várias medidas, de vários pesos e várias medidas. O sistema de justiça precisa funcionar ou pelo menos tentar ser uma justiça para todos. vamos acreditar que eles vão obedecer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos, Tereza, precisamos. Olha, Tereza, eu quero agradecer aqui enormemente que a gente comentou e você comentou aquela questão do número de mortes aí e tal, percentual. A Regina Aquino que está sempre aqui conosco, um beijo grande, Regina, obrigado pela conta que você fez. Ela correu aqui, Tereza, enquanto a gente estava conversando e fez as contas com base nos dados do World Matters e diz aqui, olha, os Estados Unidos têm 54,69 mortos por grupo de 100 mil habitantes e o Brasil tem 54,25 por grupo de 100 mil habitantes, ou seja, muito próximo um do outro aí, ou seja, quem não está muito bem na fita, não, muito pelo contrário, estamos horríveis na fita. Ou seja, ou que a gente vai ultrapassar os Estados Unidos, não é? Pois é, aquela ideia era o ranking, esse ranking triste. Nessa conta proporcional aí. Exatamente. Paulo Amir, nunca tinha observado ou comentado essas bonitas máscaras de carnaval aí na sua parede, bonitas. Ah, são, não é nem de carnaval não, Tereza, quer dizer, tem uma, são marcas, são africanas? Tem três máscaras venezianas de carnaval e tem duas indonésias aí, que são aí, tem mais máscaras espalhadas aqui pela casa também, mas aí já são no estilo. Ah, bonitas. Você tem como comentar para ler? Não, agora a gente encerra por aqui, Tereza, até por conta do seu horário, quero só agradecer a todo mundo então, participação de todos aí, as suas análises aí fantásticas hoje também, a entrevista com a Márcia Tiburi que foi maravilhosa. Então, sempre lembrando a todos que a programação do 247 continua até tarde da noite, a maior programação da internet de hoje, e desejando a todos então um bom dia, amanhã estaremos de volta aqui também com a Tereza Cruvinel, então, ficando, desejar aquele abraço, sempre com a lembrança de todo mundo se cuidar diante do que a gente acabou de conversar sobre essa questão da pandemia. Quem precisa vencer a pandemia somos nós, porque se depender do governo não avança muito. Tereza, beijo grande, amiga! Bom dia a todos e todas, obrigado pela companhia.